o uso vai olhando ver se tem rastro deles por perto sim eu tô fazendo isso tá por aqui para os corpos não sumir eu peguei um quê Tatu ET tá tudo Himalaia é o Tatu ET velho Tatu ET que porra é que jeito beba daqui que invade os cemitérios à noite tá amarrado tá amarrado tá solto eu tô pescando a minha live aí até eu postar no Discord aqui depois ela para enquanto isso vai ficar um bicho aquele velho ó codorno lá Oi eu tô querendo codorno velho até aqui ó tem codorno no jogo cara tem tanto passarinho diferente nesse jogo eu achei o bicho aqui ó que é o bicho codorno pardal e o pau quebra o bicho é um lagarto é tipo lagarto nossa ele passou mil aqui tem que matar ele é uma luna 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 nome esse não é monstro de gila nossa matei e aí rapaziada da live salve para vocês estamos no Red Nelson aqui com a rapaziada tá eu mendigo galo Zé Adriano Marcos Vinicius meu nome é monstro de gila não é gelo não é gila gila salvei para todo mundo tá chegando mano valeu pelos like sons se aqui tivesse se aqui tivesse aquela terra de argila né nossa eu tirei o e como que faz para colocar uma conseguir tinha tirado para tirar print perdi um caramba em mapa é meu mini mapa sumiu é alt1 né eu acho que é aí e alt1 deu certo aí que bichinho é desgraçado eu tenho que sair para longe daqui daí para ver se eles tomam é alt1 e vamos ver se não é pega uns bichos aí galera para ajudar o marcos vinicius juntar o mercador na ganhar dinheiro eu tenho que comprar uma roupa para mim também mano eu tô só o dorso e depois vocês dá parabéns para mim aí que eu tô falando mutado é eu sei eu te perguntei de você agora pouco nada não respondeu falei beleza não quer conversar não quer trocar ideia beleza não vou obrigar o cara conversar comigo né mano eu tava falando é meu mercado tá cheio só tá produzindo lá para dar o cara tá é o do do galo também mesma coisa por isso que tá mim bando separado sim deu briga falei não caso não quer ficar perto então eu vou vou sair caçando uns bichos aí tem alguma coisa para fazer de objetivo uai nós estamos aqui caçando aquele monstro de gi aqui bem nessa região aqui não sei que diabo que é isso não é tipo um lagarto tipo um eu vou sair para arrumar treta salve jefferson tá salvo mano rapaziada hoje eu não consigo dar salva muita gente tem muita gente conversando aqui eu vou trocar ideia com os cara não consigo dar salva todo mundo mas considerem-se salvados joga uma boa aí e aí eu tô quase saindo do bando para pegar bicho para o meu mercador também vem ou dá para ir a é verdade né o bicho criou um bando cria o bando das loucas aí que você tá é doido e o bando dele vai dar conta de criar só de quatro é verdade porque porque tem que pagar como que eu faço para criar um bando meu em ele vai dando quando eu acho que eu já tenho um bando não tem outro não tem que tu criou permanente aquele dia eu acho é e aí eu acho que tem um rosto aqui ó deixa eu ver o que que é e aí e aí então aí eu faço um cavalo como que eu faço para criar tô aqui em bandos aqui ó não tem e quais opções tem nenhum outro clico em banco tá sim bandos na área não é você tem uma abaixo de bando tem acampamento e propriedades Ah tá peraí então deve ser aí acampamento propriedades acampamento pequeno aí escolhe local aqui qual local que é bom lá em lacras é bom então em qualquer aquele perto dos jacaré lá é qual é baiô é eu vou lá colocar são os jacaré um jacaré ou se eu achar esse nome aí aqui baiô aí o que eu achei aqui para você velho um cascavel de calda negra é que quero não é só clicar aqui já tá valendo não tem é aí mostra para você o tamanho do bando grande pequeno sim pequeno que é isso que eu valo hoje a gente não aparece não tá então aí vocês vão lá no bando dele lá também deixa eu ver se já tá criado meu acho que não tá criado não ó aqui ó aqui ó aqui ó matei ó pior que tá boa eu tá tem que eu ver se vai mostrar para mim é esse cara matando um monstro de argila aí pô é o outro aqui velho eu tô aqui ladrão qual que é o nome do seu eu sei lá qual que é o nome do meu bando eu vi um acampamento lá tô indo para lá eu acho que é o meu tá azul para mim tá até você então vem na sessão eu queria você velho tô aqui na cidade não tem o seu nome carai que trem alto da porra peraí velho eu matei o bicho que você solou aqui não vou esfolar cobra dos outros não tá louco não não é cobre o cara é o cara quer que eu esfolar cobra dos outros aí salvei rapaziada e chocação jacaré aqui eu acho que vai ter jacaré ali nesse não tiver eu acho que vai ter jacaré ali e aí God em God em mano God me diga o God eu vou fazer uma carne aqui né mano eu ia cozinhar é para se falar eu cresceu lá para o campamento dele eu fui comer carne que isso eita aí é difícil você quer defender o cara mas não consegue né mano salve o vaga e salve aí para sua filha Yasmin você tá doido tá salvado salve o Patrick e salve Emerton o cavalo embora velho porque deixa eu comer carne aqui que eu ganho mais que eu vou ver aqui eu vou deixa eu ver o bando do Cris aqui eu vou te solver o bando meu aqui e vai demorar muito mais manda um convite aí do teu bando aí como que faz eu não sei convidar não mano eu sou no bom vamos ver aqui em vai em bando tem que ir lá você tá bom como que é convidar para bando tem isso aí não mano ué tu vai em bando quando não tem nada disso aí ó só tem nome de o bando por perto vai membros do membros do bando e eu acho que aí vai ter as abas para você poder convidar mas não tem ó eu acho que o Deus não tá para não abrir o permanente não mas não dá para ser o mesmo provisório dá para convidar é mesmo provisório dá bom então é essa informação que tu tá batendo é o eu aba que bando mas só não aparece nada eu tô tomando um tererezão aqui hoje ó com a bomba nova ainda que bocha já já o meu tá na mão o que 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 aparece para você quando você clica em bando ó vou se der para olhar na live ali não mas claro que não tem convidar para bando velho não tem mano aí ó bando onde tá o convidar mas você entrou em bando tem que ver isso aí eu fui lá era criar bando pequeno para lá isso ó vou de novo lá acampamento propriedade acampamento tamanho local acampamento pequeno não esse que eu tenho acampamento tá não precisa mexer não é vai lá em bando mesmo o carai bando é formar bando então não é com isso tô procurando a desgrama do convidar aqui não acho nada carai que é isso é temporário e você né quanto é o outro para pagar permanente é 200 dólar ele tem grana para caramba grana grana eu tenho não sou mendigo é não sou mendigo não aumente o tamanho do bando também compra ele então tá vou comprar mas aí eu já tenho que regular o tamanho do do dele lá antes daquele acampamento lá não dá para você regular depois também tá aqui só não formar bando você está afiliado a bandas demais e aí tem que sair da banda ou do bando esse jogo aqui é bom e nas não ter o pão nossa show mal volume aqui e fizeram a missão da cidade lá maluco que altura é isso ainda não fiz não é uma diária né é e aí eu vou tentar lá de novo eu vou ter que sair do dos bando aqui mano e aí a configuração e sai do bando e aonde que é isso aí cara igual você entra lá se eu vi lá que sentou igual no dança com lobos lá e agora eu vou tentar criar um exemplo hum hum a gente vai em configuração e sai do bando não mas eu tenho que clicar aqui então e se você tem que clicar ali dentro tá bom e agora a configuração é que porra hein eu vou sair do camargo aqui também depois eu volto e agora eu vou tentar criar o meu e aí eu vou ver aqui vai dar certo confia confia e formar bando é agora dá aí eu vou comprar o permanente lá 200 conto isso nome do bando e aí o que eu vou comprar o meu e aí o que eu vou comprar o meu e aí eu vou colocar bando de porno não vai ficar bom né não vou colocar xablau aqui foda-se xablau é fogo amigo não apenas por convite e acerta sabão né eu formar o bando e valeu pelos like aí rapaziada muito obrigado pelos like só agradece aí agora tenta entrar não não vou ler ainda não vou ouvir para eu ia ter que mudar o tamanho do bando só de quatro é esse aqui né big no blá 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 pronto agora tá grande já me comeu um dinheiro lascado eu acho que é um três dólares só três ou sete mas quando o cara é pobre tá legal né tudo faz diferença ó alguém tá falando eu ativei o filtro anti-mendigo aqui não e agora mandou um convite para nós eu não tô conseguindo não aparece vocês aqui mas eu não consigo convidar ó eu saí do bando que eu tava aqui eu também tô dá um entra em cima aqui não dá ó ele fica preto lá lá do lado nem aparece a opção para os outros aqui aparece ó e esse rede dele não quer ver que agora vai aparecer ó lá e ó como dá para o bando ó po marcos aparece Deu bom, já Aí sim, pô Vai debochando Eu vi que tava com 2k e meio hoje Deixa eu tentar Ó, tem um jacarunce aqui Já 3 estrelas Já é o pai tá como Ó o outro, 1 estrela Esse aí é o normal que eu acho Hoje é dia de desbloquear as maus Mas o jacarunce foi embora Vai embora, vai embora, cavalo Eu vou caçar a pé aqui Tenta mandar pra nós Eu convido de novo Tem 2, 3 estrelas aqui Eu vou abrir aqui pra mandar o convite Se um jacarunce morder meu pé com a pessoa Já põe na cola Ó Zé, mas você não tá aqui, véi Ah, vocês tem que seguir nós pra sessão aqui É? Por isso Eu acho que o Chris tá na nossa sessão aqui, deixa eu ver Eu tô na do Marcos Ué, mas eu tô fazendo aqui também Ué, eu tô na do Marcos aí Na minha que é sucesso Ué Estranho Já foi Mas estranho porque o Chris tava lá no... Tava com nós ali, pô Tá loucão, doido? Tava não Não, tava sim, rapaz Tava não, você tá vendo coisa Não, nem conversa, rapaz Olha o outro jacarezinho, 3 aqui, ó Putz, o pior é que daí me ferrei, né? Porque se eu trocar de sessão Eu perco o bicho ali Pô, olha que eu tô escutando um bicho aqui A carroça tá cheia, velho Salve, Carl Salve, Reginaldo Tá com 6k, Jean? Cê tá doido Deixa eu chamar aqui Tô te vendo aí, rapaz Tô te vendo Opa Ah, mas não adianta Pronto, eu coloco na carroça Tô te vendo aí, rapaz É, a gente tá na minha concessão mesmo Tá na mesma, não O pior é que não adianta colocar na carroça Ah, aqui, ó Eu esfolo o bicho por baixo d'água Eita, na mesma sessão que a linha aqui Só o... Só 6k, não E o Raphox também Só 6k, já Bora seguir Já matei 3 jacaré 3 estrelas aqui, ó Será que se eu... Será que se eu botar de sessão Eu perco o bicho do cavalo? Perco, né, velho Não, manjo de Red Dead Eu não sei nada Não sei te falar também Salve, Araguaia Do cavalo, tô com o pé É, mas aí não vai ter como, né Vem cá, cavalo Vem cá, cavalo Mas não adianta colocar na carroça Porque não tem como tirar Ah, é, daí não dá Deixa eu lembrar onde tá o outro aqui, velho Acho que é esse aqui Mas tem um bicho ali O que é isso, ó Essas cobras d'água Taca? Ih, eu quis Não, eu tô querendo saber se ela taca Pra eu já fugir dela, mano Pra não ficar perto da cobra É, esse aqui tá morto Eu consegui Acho que agora dá pra ser convidado Peraí, só esfolar o bicho aqui, né, já vai Suar, mano Pô, cara, esse aqui tem que pegar em promoção, mano Ah, é? Boa Avisou depois de rasgar o bicho no meio Peguei a pelinzinha dele aqui Tem mais um outro ali na frente que eu matei Deixa eu ver se eu lembro Lembrei Tá bom Tom, cara, tá bom Tenta dando tiro aí Bater ele, Nelson Opa, tem alguma coisa vermelha aí, tá te atacando e aqui ó o que foi tenta mandar um convite agora o bando e convidar para bando mano agora o zé o zé aparece para mim mas não tem como convidar não é o nome fica preto ali ó ó eu consigo tá peraí então eu sei o que pode ser só e eu tô sumida ainda salve jurassi vamos ver peraí peraí deixa eu ver se esse jacaré tá morto aqui não lembro se foi o que eu matei vamos descobrir agora se não aparecer esfolar fodeu é esse mesmo ah esqueci que dá pra pegar já mandei esfolar versão para xbox 400 conto pega só um online e vai ver o bicho online é mais barato deixa eu correr aqui é um velho tocando eu acho que esse acampamento aqui é o do crise acho é que é isso deixa eu ver se esse mexeu em alguma coisa aí pode tentar de novo vou tentar ando convidar para bando agora dá mano agora foi agora foi o bolota chegou de membro no canal aí ó então segura o bicho aqui ó não é louco como assim aqui ó não mas qual que é o seu bicho não fala o nome do seu bicho o monstro de gila o cara quer que eu pegue o monstro de gila dele pode jogar para lá para o negócio lá não 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 já já vou tacar na fogueira isso aqui pô estamos cortando o rabo do calango aqui ó rasga tá pleura não é o que isso é de missão diária sim e esse que ficou no chão aqui a carne dele pode é essa aí já era não mano vamos fazer um churrasco um churrasco aqui velho a fraldinha dele aqui ó tentando agar no mercador para ver se vai mas eu acho que não bicho esfolado acho que o que não sei eu nunca vi o que eu tenho que roloca eu vou mais focar em caçar mano para encher o mercador aqui tá ligado rapaziada tá chegando aí se quiser você vai dar aquele laicão né agradece estamos jogando um Red Nelson como a gente tá no APT grande galera não tô interagindo tanto hoje no The Hunter eu já consigo mais apesar que o acampamento do Cristo tá quase bom velho é aqui tá quase cheio eu acabei de chegar aqui tinha três jacarúncio mano tudo três estrelas pode já deixei quase cheio aqui ó mais um bichinho mexe ah ele quer ele quer falar que ele doou alguma coisa ele mentiroso tem nem cavalo para andar rapaz é a única coisa que ele tem um cavalo pode olhar que o cavalo tá lá na mesa lá eu ajudo mais deixa eu letar uns bala aqui né porque aí e olha que tava andando esses dias aqui a onça lendária atacou nós três deu um baile eu usei o camargo o que eu acho que a chama chamo o pior é que o perdi ela hoje também quando eu tava jogando tar e chamar meu meu cavalo e para não ficar sofrendo essa água que é o shibonga vamos shibonga caramba cadê o cacifo daqui velho você ajeitou o seu cavalo aí ô Elder no nível e deve tá com olha o meu cavalo meu Deus e o bom começa chover a placa de vídeo chora os cara quer que eu dou uma esfolada no bicho hein rapaziada vocês tem que pegar leve nesse aí pô o zé chegou com um bagulho parecendo um calango satânico ali vem cá esfola o meu bicho aqui e a ver se eu acho uma um jacarezinho o que eu queria mesmo é arrumar umas tretas então vem aqui onde eu tô mas com um player não com um npc uma treta com um player tá jogando aqui uma gringa foi atirar em mim o camargo botou ela para correr e aí e aí e aí a deixa eu ir aí então pera aí aqui tem treta muito você não treta não eu treto olha que ele tá ganhando eu consegui a sensação passiva pera aí pera aí não quando queria chegar já acabou na erra é isso aí eu consigo dar para eu sou eu durante o dinheiro tem que configurar a altura da música mano tá muito alto para mim respeita e agora prasta aí aqui tem história já Não vai passar mesmo, achei que era só folha Meu amigo Mete porva, mete porva Eu gosto de estourar as minhotas Ah, porra Das cara, louco Bora, bora, ajeita essa arma aí Tem varado aqui, podia ter varado, né mano Eu acho que tem Como que joga granada? Meu amigo Já era todo mundo, não era não? Ah, tem cara em função aqui, ó Só tá faltando eu no Bander Você ficou de fora? Eu não consegui Cadê? Eu vi um malucão ali O cara atrás da árvore ali O pau tá fechado Já ia atirar no Eldr ali, já Tiraram em mim aí, ó Nossa, me mataram o cara da fraca Ó, atiraram no Galo, hein? Ui, me deram a brincada, amor Eu também morri por dois da faca Minha Nossa Senhora, eu sou ruim de tiro demais O cara é o Chuck, véi Oh, da faca é perigoso Eu tô tentando ajudar o Galo Não, aqui é a orelha dele, você viu? Sorte que eu errei, Galo Se não acertar você e não o cara Deixa eu ver esse maluco aqui É Brody, é Brody Mas não tem fogo amigo, véi Quem é esse cara? Ah, o chavo não Salve, Fernando Ó, tô dando salve pros caras aqui Não tem tempo pra ajudar vocês em treta, não, hein? Oh Deixa eu ver se eu tô com a minha outra arma aqui, mano Ah, tá sim E eu fui pro chão Ah, não é possível Pera aí, vamos resolver isso aqui Eles não conseguem me salvar, né? Eu não tô... Nossa, eu não tava lá Tem um rapó que não tem Ó, aqui tem três tiros no cara Queima a roupa, eu errei Deixa eu convidar o Galo aqui, pera aí Atirando o que sabe Eu tenho que diminuir essa... Essa música, cara Deus me livre Alta pra porra É, não... Não tem como eu convidar? Ah, não conseguiu ainda Ou não dá durante o rolê aqui? Ah, pode ser Ah, acho que não dá, véi Não, acho que é durante aqui não dá Não, não dá, não dá, não dá, véi Olha o cara da faca Sai de cima, cara Caralho, eu tava sem... Quê? Explodir Não, eu atirei no bagulho e explodi ali Ninguém avisou que tinha gasolina Cê tá doido Ele vim de faca É, agora eu vou conseguir convidar, pera aí Os caras não avisam que tem gasolina ali, mano Aqui o Galo Pronto, Galo Chegou o Salvador Eita Eita, pro... Poxa, quem que tá com isso aí, véi? É o Rambo Saquei os caras aí, mano Pô, né, podia levar isso aí pro acampamento, né? Vai se atirar do bagulho, véi Cês ficam dizendo pra saquear os caras Aí, tamanho do canivete aqui, ó Deixa eles vim de faca agora Tem que arrumar... Tem que parar de arrumar essas tretas, né, mano? Cê é louco, eu atirei no bagulho ali Eu falei, vou matar o cara agora com estilo Aí, pegou fogo Deixa eu ver, tem uns caras pra saquear aqui Não, sai fora Deixa eu pegar os caras aí Ah, é, deixa eu chamar o cavalo Deixa pra quem precisa Cadê você, Shibonga? Shibonga... Eita, pera... Olha o meu cavalo aí, louco Eita, porra... Vambora daqui, Shibonga Brinca com esses caras não, mano Os caras não sabem o que faz Carai... Oh, sem querer te atropelei Sem querer, querendo, né, velho? Sem querer Estão saqueando os caras? Se não, só saquei Mas aqui, pode ir saquear de boas aí, Odinho Não tem precipício, velho Eu tô sem óleo pra limpar a arma, eu acho Vou ter que ir lá na cidade depois Tá pertinho da cidade mesmo Ué, como assim que eles vão tá enxergando, velho? Nossa, mãe de Deus Ele falou isso aí mesmo Ah, obrigado aí, pô Se eu não precisar me derrubar, matar meu cavalo Pode vir aí, ó Eu quase te atropelhei Vamos, Shibonga, vamos, Shibonga Levanta, você pode, você consegue Ó, meu cavalo enfiou a cara na trilha do trem aqui, ó A vingança nunca é plena Olha lá É expansível que fez isso aqui? Sua entrega parou em quanto, lá? Em 85 Eu acho que o Chris tinha que vender o mercador dele também, velho Mesmo que seja na carroça pequenininha Sim, mal Deus, ele tem a carroça pequena mesmo Ela tá quase cheia Sim, é, eu acho que tá cheia já Vou lá dar uma olhada E aqui é 25? É 25 É, já tem 25 aqui, ó Dá pra pegar e vender, ó Dá, é Olha lá E nós parte pro, pro, pro bando do Marcos Ó, os caras não, não, vê uma oportunidade de me encoxar, me encoxa Tá freado Ué? Não, eu saí aqui Vamos ver como que tá aqui Vai lá, Chris Pega a entrega mais distante Pra render mais, mano Porra, Fox caiu, mano Onde que eu vou aqui pra fazer a entrega, mano? Clica ali e vai em produtos ali embaixo Produtos Aí tu clica com a seta pra direita pra ele ir em entrega distante Tá Beleza Ele só vai Deixa eu pegar um télis aqui É, é sim, mano É o Red Dead Online Salve, Rodrigo Salve, EF Gamer Tá salvado Cadê o cacifo, cara? Eita, preu Bora aí Partiu Tá ali perto da... Da carroça ali, ó Não, não, perto do barril ali Minha Nossa Senhora Eu sou muito ruim dirigindo carroça, velho O Chris vai na feita Nós vamos tudo atrás, velho Isso aí Já tô atrás, já Ainda mais aqui nessa partezinha de latas Nossa, essa parte aqui, ó Ah, mano A granazão, a granazão tá atrás Oxa, puletando a rédea no bicho aqui, mano De 0 a 100 a 26 segundos aqui, eu contei Essa carrozinha pequena é massa, velho Sim Vai até pegar o tereré também Bora Minha carroça aqui parece um carrinho de neném Não cabe nada Fazer um investimento aqui Vim, tem que levar... Nossa Senhora, velho Olha lá, irmão Lá na espação de Anesburg, meia... Relaxa, rapaz Com meia hora, né, chega lá Espera aí, por que que você... Vamos ter os tiros do trem aqui, velho Ah, eu não manjo de caminho não, mano Eu sempre sigo o amarelinho aqui Porque eu sou noob no jogo Vai seguir o amarelo, velho Vai seguir o amarelo, velho O Zé já tá cobrancelhado aqui já É, o Zé conhece o bagulho igual... Um churrasco e gaúcho Deixa o bucha de canhão ir na frente ali, ó Os cara vai ver a roupa dele e fala Não, não atira não Isso aí não tem nada Aí vai ver eu também Vai falar a mesma coisa Taca-lhe pau nesse carinho, Marco, velho Pior que nós temos o Marcos no bando Dá pra fazer, né? Lá vem o Marcos Lá vem o Marcos Você no morro da vossa ovelhinha Pô, esses malucos vão atirar em nós, hein, mano Cala-te, rata, merda Basura Esse aqui eu acho que vai Porque eu vou atropelar ele, ó Ó, sem querer, sem querer A seta tá quebrada, doido Ó o outro também Sai da frente, doidão Tem testemunha Não, nem matamos o cara, pô Mas atropelou Raca-lhe pau o cavalo, vamos Deixa eu ver se tá seguindo aí Eu vou falar lá É eu, é eu que eles estão seguindo Não, eu tô falando lá Eles tão putos, tiozinho? Só comigo Oxe, foi eu que tá aqui a carro... Ai, colocando o braço aqui Foi eu que tá aqui a carroça nele? Olha o kaititu Pega O diamante eu quero E eu acho que é melânico, hein Caralho, essa sensibilidade é louca Você aperta de lado e ele vira num ângulo de 90 graus, mano Aqui, ó Carroçona Direção hidráulica Olha os kaititu correndo aí Ó, tem uns malucos aqui na minha frente Aqui de cavalo, hein Ó, mais javali Esqueci de diminuir o som da música, cara Tá tudo de boa Começo a tocar a musiquinha apreensiva Eu já fico cagando nas calças, já A gente caiu tudo da bunda Perigoso, eram as calças, cagaram Perigoso Vou esperar os seis aqui, ó Que daí daqui pra adiante o Chris vai pro trilho do trem que é mais fácil Tem uma pro grupo aí, a volta aí Aí, eu... Puts, agora eu tenho que esperar um pouquinho Vamos na missão Acho que os players se passarem não vai nem entender Eu ia falar carroça desse tamanho Com dez jogadores Pra que os caras estão carregando alguma coisa muito valiosa ali pra tá... Ô, Chris, agora você vai pelo trilho aqui, ó Tacalha à esquerda aqui Vai vir trem não, né? Eu pulo da carroça Não, não Não, não Não, não Tem, né? Ali Vamos, vamos Bom dia Ponte Arial 14 É Ponte Vozes na minha cabeça Eu queria muito que uns players tentasse roubar o rolê, mano Pra não entrar na trilha, tá louco Ih, velho Ia ser massa Ele chegava perto Aí ele... Aí ele chegava perto E olhava todo mundo, todos esses caboclo aqui pra dizer Hoje não Hoje não, hoje não Ali, ó Tem um player aqui do lado, aqui, ó Tá melhor Tá aqui atrás, aqui Chama na... Ô, louco Chama na chinch aí Ó o Wilder com o revólver na mão, ó Fim Ô, Rafox Está botando o robôs Dá ban ele no Discord aí, dá ban O que aconteceu, bris? Oi? Ué O que é? Ué Eita Eita, agora tem play mesmo Tem um clã, hein? Tem um clã, hein? E eu caí das... Que beleza Caraca Ah, é você? Tá porque tem um maluco agora, hein? Bom, bom que os caras estão tudo lá atrás Se matando, eu vou morrer aqui, ó É porque tem gente aqui atrás Não, não, mas vem com nós Vem com nós Abandona esses caras aí Eu preciso da proteção de vocês Eu sou a rainha Eu sou a Xuxa Vocês são as paquitas Vem A treta vai, sei lá Já tem um maluco, hein? E eu caí da... É, eu tô acompanhando Ah, eu tô entregando também Tá entregando? Entregando? Alguém mais... Alguém mais... Alguém mais... Caçado de recompensa Ah, então vamos roubar eles, pô É mesmo São brasileiros? Passa tudo, maluco Passa tudo Ai, Jesus Taca-le pau, cavalinho Taca-le pau, cavalinho Vai, cavalinho É isso Não acho, não Ah, eu cheguei na moradinha Aí, tô me fodendo aqui já Calma, calma Calma, rapaz Nós tamo chegando Vai que eu vim roubar os maluco É só bom Eu pra variar, eu pra variar Cuidado pra entrar na mira minha, Fox É, eu só volto mais pra cá E minha arma tem vida própria Esse aqui é o tiozinho que ajuda, né? Então não é mais... Eita, fleu, peraí Os caras tão tratando ali, ó Vou ficar de olho nesses daqui Pra vocês virem aqui depois Caralho, tão limpando ali, ó Tem dois ali, é? É, deixa eu pegar a doze Nossa, eu vim atirar no cara sem munição Onde tá caindo o mundo aqui? Eita É, vai entregar aí Eu não tô deixando de entregar mais Ô, Zé, os caras tão pedindo um salve pro C, Zé Eu tava parado Eu tava batendo Ô, louco, isso aqui é Por baixo do cavalo Pra largar a mão do Cê lixo Minha nossa, isso é uma mentira Caraca Parar de mirar pra mim, tiozão Tá loucão? É muita gente com uma entrega pequena dessas Se eu chegar aí, você sai lá É, vai morrer, morri Deixa eu ler o chat Pois é, viu? Uma entrega pequena e o tanto de... De cara, véi Salvo, Cris Tamo aí, esperando Eu não tô no bando, mas tô matando os caras aqui, véi Salve, Dô Gopa Salve, Renê Salve, Arthur Salve, Edu Pronto, Cris Come Come carne aí Eu nem sei o que eu tenho pra comer aqui, mano Comer esse feijão Nelson aqui, ó Caralho, mas não acaba pro pessoal aqui, não Como que é? O Velho West não tinha tanta gente, pô Ah, já era Não já era Já não tinha E agora matou o que tinha Salve Nossa Não tinha aí, eu Cortou tudo, cortou tudo pra mim Pra mim também Eu sei que eu vou matar esses doidos aí Agora é o do saque eterno aqui, ó Olha lá Ixi, ficou ninguém Não ficou ninguém mesmo Mas não tem isso ainda Vai ter treta, né? Ah, não, tem esse Vai ter treta? Nossa, tá cheio Ai, não Ué, quem é que me matou aqui? Chamou Os caras mataram o Zé, mano É o doido aqui que eu queria, ó Foi mal Caralho Caralho Os caras mataram o Zé, mano O Rafox aí Ah, é verdade O Rafox eu não consigo convidar Não, porque eu não tô vendo quem é aqui Mas quem é mais não O Rafox eu não consigo convidar, mano Esse aqui é o Rafox Consegue aí, não Já tá louco Cheio Acho que não, hein Tá não Cachibonga Salve, Rodrigo Foi o Camargo Foi o Camargo Vamos ver quantos que tem no voo Agora foi o Camargo Aí, já entrei, tô lá no tiro Boa Entrei, tá tá entrei, tô indo no pano aí Meu amigo Você não tá em muito bando Tô de boa Opa, quem tá dando tiro aí, mano? É esse maluco, ele me matou Que maluco que eu não tô vendo? Cadê? O Z6 entra no bando aí Foi o cara que me matou É bando de quem? É bando de quem? Do Fizz E eu acho que não tá aparecendo aqui pra mim Deixa eu ver Ó, o Fizz vai ter que te convidar, tá? É Deixa eu ver se eu te convido aqui, peraí Então você não vem pro meio ainda não Beleza Não vem pro meio da cidade ainda não Eu vou saber que não vem Ó, o Camargo também não consigo convidar Deixa eu sair de algum aqui, peraí Eita, vai ter rápido Nem o Camargo, nem o Rafox É, por conta de ter muito bando É, por conta de desenrugamento de pele Que me transforma em cobra É, é isso aí Eu tenho um corpo escultural e bonito Eu acho que é o maluco da esquerda aqui Quem tá agora, Cris? Da esquerda? Ele tá lá em cima, né? Ele tá lá na parte de cima Eu vou atrás dele Ó, o Camargo deu certo agora Falta o Rafox Ah, o Rafox Meu Deus Não tá o que Ah, ele aqui, ó Vou atirar nele aqui, velho É isso que tá por mim Vê se não é o Rafox Não é, Rafox é o início Ah, isso é pra matar, é um lixo Eu sei que vocês estão Querendo tretar Mas que tal a gente com o bando do mar Terminar Quem tá atirando em mim? Ah, ele vai ter, cara É o Camargo, é o Camargo A entrega dele Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Uai, uai, uai É você Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Caraca, cadê esse cara? Morre aí, otário, lixo Obrigado Nem participei, só xinguei Aí, ó Aguenta vermelhinho pra nós Não consegui aceitar o convite, ô Cris Tá vermelhinho Por isso que eu atirei, cara E tem outro Ô, Elders, seu Discord tá bem ruim, mano Era o Marcos que eu atirei Foi? Eu vi de novo Quase que o cara me matou Atei lá em cima, atirou em mim Sem motivo nenhum Não fiz nada, foi Esse aí tá lúcido, né, velho Que é, né E aí, voltou agora? Ó, os caras estão pedindo Um salvada do Camargo aí, ó Amarrar os dois Do bando de cá Não, relaxa É agora Aí, tirar mesmo Relaxa Deixa o maluco aí, ou não? Deixa eu ver se eu consigo Consegue mandar o convite de novo, Cris? Consigo É, peri, peri Bem na hora que eu fui convidar e me mataram Ainda fica raro Fui convidar, porque eu fui entrar Fica como se eu tivesse mandado Fica um envelopinho pra você Ué Aqui, convite Achei aqui Aí Agora sim Tem que pedir trégua Tá em live, Cris? Uhum Tá descendo a estrada aí Por aí Eita Caiu com o cavalo no meio e morra Levanta, rapaz Daqui a pouco eu caio com o cavalo e morro Ok Vamos entregar mais alguma coisa? Vamos lá no meio então Que o meu tá pronto, ó É Bora E no do... No do gringo também, tá Vai morrer Não, não manda Nossa Meu Deus do amor Olha lá, olha lá, olha lá Olha o cavalo perguntando Por que você foi comprar eu, velho? Olha o outro Não, beleza O que foi? O que eu fiz? Ele tomou o sinto me atrapalhando aqui Amarrei o maluco aqui, ó O cara se matou Você se considera tóxico em jogo online? Eu sou trechernobyl, mano Já falo já Jogo online eu sou trechernobyl e meia Tá doido É pra sair do bando e o Zé vai convidar, Zé? Aham Falou em tóxico Falou em tóxico Sai do bando, abandonei esses caras aí Convidou aí, Zé Não quero... Não, não quero falar com o Bandeira antes Na frente das câmeras Ó, o Camargo O Camargo Olha o que ele tá fazendo comigo aqui, ó Tô fazendo nada, velho Pronto, vê o bando aí Vê quem consegue entrar E quem não conseguia Só avisar que eu não corri Uma bomba Tô esperando o senhor convidar aí, ó Eita, primo Eita, geto Uai Ah, eu nem esqueci ainda, viu? Viu o nome mesmo Solta o Camargo aí, rapaz Opa, tem alguém vermelho aqui, hein? Aí, ó Atira Faz ele dançar Aê Toma aí, Andrew Tá pago, viu? Ah não, foram dois, né? Faz ele dançar Consegui entrar Ó, a Bia falou que todo mundo vai entrar no Zé Não dá Não dá Não dá Por que não? Ah, mexeu E pra mim? Deixa eu ver Pra mim tá, Zé Eu te mandei convite aí, ô Tá desculpando Tem no bando já Deixa eu ver Pode convidar agora E aí Deixa eu ver aqui Vai fazer o mercador? Daí eu já vou lá pro acampamento É, pode ir pro acampamento lá Pode ir, tá Aí, agora deu certo, velho O acampamento tá onde? Nossa Aqui no mapa do jogo, velho Beleza Boa Explicou só o que explica Tá pertinho Tá no cavalo Ô, ô, ô Tu vai ter que pagar o teu casaco pra mim, velho Encheu de lana, velho Tá, velho Ai Ai, meu Deus, uma ursa Ai, tem ursa aqui, pô Ai, meu Deus, uma ursa Ai Para, para, para É pro outro lado Vocês caíram, velho Matei, 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 matei Caralho Quem é o box? É o box? É o box? Ah, sério que eu vou cair dentro do bagulho? Não Ainda bem que o meu cavalo tem que ser ABS, velho É o meu ali Maluco Eu fui cessador Ih, rapaz Estrapelei no NPC aqui Foi mal Alguém é Quem é esse maluco aqui? É do nosso grupo? Como que é o nome? É, está estrapelei O que é esse na tua garufa aí? What the fuck? É maluco que eu matei ele Falta-se Leve essa onça aqui E eu estava vindo de novo Tem um maluco puta aqui, velho É, eu estou percebendo Ele está atirando em mim Eu não vou atirar O que? Meu Deus do céu Tem um bando atrás de mim aqui, velho O que vocês aprontaram, velho? Vocês tem que parar de arrumar essas tretas Sai, sai, sai Eu estou chegando É treta? Eita, delícia Convidar quem? O Rafox? Isso É, para mim está Quer dizer, eu não consigo te convidar de novo Saco de lixo Ele está enviado Vê Opa, não é para cá não Ah, agora eu vou assassinar O cara está atirando em mim Nice lógica Isso aí, Cris Vem, ganhou ele Está vendo a cidade? Deixa eu ver se eu consigo te convidar de novo Não consigo, velho Está parecendo que eu já te enviei convite Ué Ué É na sua lista aí Sim, estou vendo aqui É, eu até cliquei ali para aceitar Só que não Eu acho que vamos ter que Agora vai, agora liberou de novo Opa Xingou a família inteira Cara, eu xingo até a décima geração da pessoa E se eu estiver perdendo Ontem no Dota mesmo Eu estava perdendo Eu estava chamando o cara de horrível O cara vinha e me solava Eu falava Nossa, cara, você é muito horrível Que nojo Você é ruim demais Você foi para onde? Eu para o acampamento Inclusive vou comer uma sopa aqui Mas está foda o cardápio aqui, mano Você lá no meu acampamento Como churrasco Você vai para o acampamento do Zé Tem sopa Vou até tacar esse prato no chão aqui, olha Desrespeito total Deixa eu fazer uma sopa superior aqui, velho Cris, deixa um pouquinho de sopa para nós Sopa para nós Aí, ó Aí, ó Vou vendo aqui as coisas que eu tenho Conseguiu o reforço? Não, não foi Eu cliquei no colapso Puxa bonguinha aqui Ué Espera aí, vamos ver se dá para o convidado novo Espera aí Deixa eu deixar o bando em aberto Pode ser, espera aí Deixa eu ver aqui Bando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não, você foi louco Pô, louco meu Aí, ó Tenta aí, vamos ver Ô, Elder Hã? Você está carregando comida na bolsa Para quando tomar uns tiros? Tô Compre aí, mano Melhor item do jogo para recuperar a vida Leite de cobra Pega, toma para você Aí você já está acostumado, né Comprado já Não, esse aqui é um puro sangue, Edu Aí, ó Aí é um leiteiro As caras me encoxando aqui mesmo Eu não tenho paz, cara Vê se meu nome está lá Não, não está Olha, o Serjão chegou aqui com a onça no ombro aqui, ó Aí, ó Tenta abrir o seu bando, sair e entrar no dele Às vezes dá certo Abre o teu bando mesmo Entra pelo teu bando primeiro Ô, louco Abre o teu bando Sorte que não está no acampamento, hein, hoje Sorte que não está no acampamento Eita, pelo É isso Ó, tem uma casinha para arrumar treta ali do lado, ali, mano Tem uma Deixa eu ver quem que é É o poder das maus Tem um que não é do bando ali por perto É algum da... É o Rafox, né? É, eu acho que é Senta ou chuva, velho Eu vou caçar treta de novo Pera aí, então Pera aí Ah, mas aí que eu vou junto Deixa eu ver se eu acho Nossa, está acabando a minha munição de rifle, cara Eita, capotei Eita, capotei Eu não precisava, na verdade já tem Nós temos que pegar isso aqui Ó, tem uma deconveta de novo Eu fugiu, Camargo Não consegui achar Ah Mas quer que eu Que eu lego uma onça aqui, velho Eita, tem a Cisenta, hein, velho Tem a vermelha aí, ó Que que é É inimigo Valeu, Alisson Muito obrigado pelo like, mano Salve, João Santos Atrás de mim Sopa pra nós, Arthur Fazer uma sopa Peguei ele de faca, mano Puts, não consigo Meu Deus Eu não tenho paz Me larga Cadê? Não ia ter treta, pô Eu até peguei munição ali Ah, é Deixa eu pegar O cara correu pra cidade ali É só nós irmos por perto da cidade Nós achamos por lá Cadê o cacifo aqui, velho? O cacique tá ali, ó Do lado da tribo, ali Tem um mosquito aqui Vai lá que você acha O cacique tá perto do pajé ali Pô, tem um mapa de tesoura aí, senhor Poxa Esse aqui é É partido online, mano Tecnicamente Você arruma umas tretas Quem que é esse cavalo aqui, mano? Todo machucado Caiu bastante Ah, já imagino de quem seja Não é machucado não, hein? Pessoal, pô, vai ser do Eudon Eu ia falar que era do próprio Chris, mas enfim Não, pô, o meu não cai Só eu que caio Caramba Apreula Amarrou o cara Chamo rastro O cantor e remota É tribo canibal Já tá pronto aí o rango Caralho, dois, três aqui de jacanúncio Dá pra encher o rolê aí, ó O cacifo tá no canto ali, mano Já achei, já Ó, alguém pega um jacaré aqui Cadê? Onde eu tô, tem um morto do meu lado ali, ó Mano, que raiva desse mosquito, véi Fica que eu vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver, ó Eu consigo te mandar agora Eita, primo, esse aqui tá vivo Chegou aí, camar Tu me trolou Meu Deus Não, não, tem um morto aí Eu matei, véi Tô falando pro sempre Agora tá morto Não, não é esse aí não, louco É um três estrelas Tá ali do lado Ah, não é melhor garantir Tô do lado da... Rapaz, é nessas horas que eu... É esse aqui, ó É esse aqui, ó Achei outro três estrelas Vamos ver de novo, vamos ver Rapaz Que susto, véi Dando apenas dois tiros Você deve ter acertado um tiro na cabeça dele Não acertou? Se acertar na cabeça, você perde a integridade Porque se não for isso, não tem o porquê perder, não Ô, bugou Porque... Porque raiz no cavalo foi parado no outro lado do rio Tá assustadão Os caras abandonaram uma onça aqui, ó Ó, não brinca, não brinca Não dá pra acertar, não Não dá pra botar nada também, tá aqui Não conseguiu? Ô, a produção tá interrompida aqui, Zé, né? Vai ter que fazer aquele rolê, não vai? É, eu tô tentando ver se o Rafox entra aí com nós Coleção material Tô levando o coro do Zacaré a pé aqui, velho O cavalo foi melhor pra Nárnia Calma, vai, calma Então, então bugou, mano Não faz, não faz sentido Os caras tão falando que o Camargo se cagou aí, Camargo Ah, sacou Manda ele pegar o jacaré morto, ele foi pegar o vivo Tá impressão sua Qual é o outro bando que tá pronta a entrega aí? Acho que nem... Eu acho que o meu Ué, já tá cheio aqui, velho Só o José que tá... Só o José que tá... Tentou mudar de sessão, Rafox? Tinha mais um, não tinha não Rafox, se... Se eu tiver tentando falar, você pode tá mudo aí Opa, alguém, tem um animal lendário aqui, hein Opa Siga meus bons Ceda ele, mano Eu acho que ele já tá sedado, porque tá capatinho Eu tentei entrar ali, mas não adeus Eu tentei entrar ali, mas não adeus Eu tentei falar ali, mas não adeus Eu tentei falar ali, mas não adeus Como se tivesse cheio, né? Obrigado por ter uma vez que eu vou ter Ceda ele Vai ser a onça, mano É lá que aparece, hein É Então vai precisar de mais sedador É a branca que tá correndo aqui, ó Ela tá em frente Vai lá, Cris Pior que a mira não... Eu quero ver ela matar vocês Os caras querem laçar, mano As doenças Entra aí agora, velho Vamos ver Não dá pra laçar, não, Helder Eu tô sedando Eu tô atirando na frente dela, lá Mas no futuro atira no que sabe Vou matar ela na escopeta Tem... Oh, tem outra Nossa, acho que tem outra, mano Tem outra, tem outra Ai, cavalo Ai, cavalo Ai, cavalo Ai, deu Meu amigo Meu amigo, eu não tô vendo nada Eu só tô correndo Mataram, mataram, mataram Tem a outra lá, ó É, é bug, né Esse é o ritual Ai, quem tem a pelagem dessa onça aqui, ó Vale a pena vender no pulo Olha aqui, diabo Tá no trás da onda Ai, ó Tem que chegar o pai pra dar o último tiro no rabo da onça Eu só acertei Literalmente Quem pegou a onça nas costas É nóis, Luquezzi É, ó É, ó Vende o pelo dela pro Gaze, mano Eita É verdade, mano Vou esfolar, vou esfolar Olha ela Que... Tá dançando com a onça ali Ai, você faz esse traje aqui, ó Deixa eu estragar a pele aqui rapidão, peraí Dá esse traje aqui, eu lio Vai o traje de peneira lá Bonito, cara Massa, demais Botando um cavalo ali É, rapaziada Quem quiser cometer um delito Eu sei de um cavalo que tá carregado com pele de lendária Eita, cavalo Calma aí Notei que eu tava indo com o Camargo ali Escutei um rosnado diferente Foi, mano, acho que tem outro Quando eu olhei o Camargo Eu tava correndo da onça Tá correndo, tava com cheiro, né Tem uma flor colecionável aqui O cavalo me derrubou Tô escutando De onde eu tô aqui? Deu certo? Todo mundo entrou? Uhum Esse aqui é de menta, cara É no bando do Zé Que nós vai Como é que faz pra fazer a roupa mesmo? É no gus Tem que ter no gus Vender a pele pra ele Esse aqui tem gosto de... Menta com chá Vamos dizer assim Aí vai liberar a roupa pra ti, ó Rapaziada, muito obrigado pelos likes aí, viu? Oi? Tu pegou a flor colecionável aqui? Não? Mas serve pra alguma coisa isso aí? XP XP E quando você comprar o... E dá pra vender também naquela... O colecionador de cerveja Ô, Cris Cadê ela? O seu cavalo tá meio... Tá meio lascado, eu acho, viu? Tá a cabeça baixa Pô, peraí, peraí, peraí Aperteu o botão errado aqui, pô Tô jogando aqui no acampamento, Jim? Não, tô indo, peraí, você é só pegar um rolinho aqui Aperteu o botão Ó, bigodinha aí, Cris Ó, bigodinha Ah, não, ele tá aqui ainda Paga um pau Melhor você vender ela antes que bugue Ou eu conseguir entrar no bagulho Paga um pau É, tu, jacaralho Diga aí Eu vou lá na coisa logo Ahn... Cara, eu tô sem comida pro meu cavalo Vou ter que comprar uma comidinha pra ir lá Cenourinha É, eu devo Vai lá e vende mesmo, velho Senão... É, pode bugar e perder a pele Sim, sim Daí compensa Dá pra pegar, comprar e pegar no acampamento as comidas pro cavalo? Dá? Dá, dá Você pega lá no cacique, mano Lá no cacique Cacique Vou lá então Calma O que que é bom dar pro cavalo? Tem colonhão aí? Eu achei que tem aqui, mano Comprou feno Tem um bicho aqui, velho Nossa, corre, pelo amor de Deus Corre Aqui, Berg Aqui, Berg Na nossa frente, Berg Nossa frente, meu Deus Calma aí, calma aí Vamos comprar comida pro senhor Agora Mas tu não tinha comprado beterraba aquele dia, Cris? Não, mas aquele dia faz tempo, doido Caramba, tu já deu 30 beterrabas É, o cavalo, baixa a cabeça, né? Tá beterraba nele, porra Por isso que o cavalo tá tão vermelho, assim Produtos equinos Cadê? Onde tem comida do cavalo? Onde que é? É, produtos frescos Não é aí, nem Produtos frescos Provisões Provisões, é Provisões Provisões Produtos frescos, se não me engano É secos, né? É Cuidado Fresco, fresco Ah, então é comida fresca Comida fresca Isso Às vezes você tem mais ali E você não mudou Olha ali, cenourinha, ó Cenourinha Pegar um milho Tô vendo isso aí, hein, Galo? Vocês não comeram isso? Pedaço de queijo, mano Aí é gode Olha lá, dá queijo Com o cavalo Ó, louco, mano O cavalo já vira um rato, já O que mais que tem aqui Que dá pra dar pra cavalo? Cadê aquele açúcar? Não tem um açúcar, louco? Tem lá no estábulo Ah, aquele lá, é lá Então, beleza Eu vou pegar só cenourinha Dieta de coelho aí, jovem A hora que estiver pronto É só falar que eu pego aqui Tomei ter ideia com suco Sou viado? Não Dependendo do suco, não Vamos tirar a prova real Suco do que Que você tomou? Ah, eu não peguei o rolê Eu tô moscando Tô moscando, bro Que? Eu apliquei o bagulho no cavalo aqui, véi Foi mal o cavalo Vai ficar bombado Eu tenho que ir lá no cacique Conseguiu vender? Tá aqui que eu chego no gus, ó Ele tá pertinho, ó Não, não, não é isso aqui não, pô Eu tô fazendo merda Opa Suco de abacaxi? Ah, mano, aí Tenho que te dizer É zumbaita de um viadão Meu Deus do céu Foi um suco de limão aí, não Limãozinho? Pode Olha o doguinho aqui, ó O bradoque E aí, bradocão louco Olha, eu ia afagar o cê Mas você tá longe Deixa eu dar uma cenourinha pro O menino aqui, ó Aí, agora você vai ficar o bicho Ame Vai fazer o rolê? Já O que foi, cachorro? O cachorro do Zé tá me olhando aqui Macho peludo Ai, pai, para Eu tenho que comprar uma sela melhor pra mim, mano O porquinho vai ser preso? Nossa senhora Ele mandou essa Ela não se avia Pelo amor de Deus, Berg Pelo amor de Deus, Berg Comprar de jacaré Se Tomás não ter ideia com o suco de suor de macho Aí sim Só o suco do peito peludo Nossa, eu vou ter que entregar a Enesburgo também, velho Vai, vai, vai É, saindo de Lagras, o rolê é pra lá mesmo Vamos Olha o que é o motora Meu Deus Tem fundamento, né? Já um cavalo só pra... Mano, hoje eu fiquei feliz já de ter entregado o bagulho sem capotar a carroça Já tem inimigo aqui? Não, eu acho que é... É bicho Jacaré, eu acho Não, tá muito rápido Tá voando Se for um jacaré, aquilo ali Fudeu Ou o Cristo Se for por cima da cobra, hein Às vezes é Na moral, se for um jacaré, aquilo ali Corre mesmo, mano Larga essa carroça aí Não compensa entregar, não Lute pela vida Até puxei um litro de ferroja aqui Porque deu medo agora Caralho, velho Que é? Você vê que a cena que eu presenciei O Skatitu foi correr Um voou igual aquela alça seu que você postou lá Caiu Meu Deus Custou levantar do barro Olha o urso aqui Live até que horas? Não sei não, mano Até dá sono Leite de cobra Eu falei pros caras Comprar leite de cobra Que é bom pra ficar Suavão Mas ninguém encontrou Poxa Quem tá com demência, Jesus Foi eu que te atropelei aquela hora mesmo, retarda Brinks Eita, que alguém tá quebrando o senhor Caiu No Camargo arremessado Eu não Não é eu não Ah, foi o Marcos Vinicius Foi quase Coitado, rapaz O cavalão Se for um cavalo desse aqui Ele aguenta eu e mais um outro meu Esse cavalo aqui é bruto Se não aguentar também Ele foi feito pra isso Você vai ter que aguentar Ah, beleza Alguém me encoxando aqui agora Encoxa mesmo Encoxa mesmo Freio Dá uma freada aí, Camargo Pra passar o bulico nas suas costas Não quero não, obrigado Só vai sentir a massagem Poxa, eu não entendi Não entendi É isso aí, cavalgando e relaxando Céu Era essa carona que você queria? Não, era na rua Tá meio estranho o negócio aqui Agora eu não quero entregar Eu quero relaxar Ele tá meio desnorteado aqui, ó Indo pro lado pro outro Incomodado Que isso, rapaz Mano, é massa pro cavalo Ele tá pistola Você dá uma cenoura pra ele Já fica o bicho, né Vai tentar na vida real Fazer isso aí Você comeu a cenoura Passar o dia Tá levando a... É onça ali? Não Não Tá levando couro aí lá atrás Pra ninguém pular aí Levando couro atrás? Tá louco? Nossa, pulei no vento Olha esse camargo Seja de novo O olho vende também Oxe Como é que é? O olho da lendária lá Live mais 18, né, mano? Eu acho que não Ô, louco, fui olhar pra trás Onde eu vim parar aqui, mano? Mal criar Leio pro chat Li o chat Respondi Eu sei que me jogou lá em cima Que? Esse aqui, rapaziada Aqui é igual Aquele sol das 9 horas da manhã Parece que não Mas eles queimam Isso aí eu tô fora, hein? Uai Só porque nós temos ao vivo Que não vai... É Não, o que é? Camargo é tão aberto Quando não tá em live Todas horas Quando não tá em live O Camargo já fica... Meu Deus do céu Rapaz, tá pronto Para, cavalo Cuidado Essa parte é perigosa Vai devagar, vai devagar Já apelidamos o Camargo Aqui de macho peludo Ô, cavabia! Essa cachoeira aqui É muito rasa Para você pular, mano Não vai não, louco Eu sou profissional Em passar em ponte Aqui no jogo, mano É Ô, tem corpo Para lutear lá embaixo Ixi Seguro eu, né? Deixa aqui, ó É, segura eu Lá, vê, senão Ai, ai, ai Mas aqui Aqui é muito difícil O trem Acabar, mano É, mas não duvide Daqui a pouco eu ganho treino Não precisa do treino Eu não preciso de ninguém Para fazer merda comigo É, bai O caralho é olho O caralho é frio, velho O caralho é frio, velho Eu venho saindo aí agora Eu sozinho boto minha vida em perigo Ele ensina a sessão Ah, não Eu não Eu acho que dá Eu saio, eu saio Sai Daqui a pouco vem o trem aqui Vai, que vai que eu saio Agora ficou de lado Eita, caramba Atira devagarzinho Atira no pé do cavalo Ele espanta Sai correndo Leva a carroça Aí dirigiu o fino, hein Isso aí, rapaziada Precisa fazer entrega Chama aí o entregas do Zé A roda traseira Ó, ó God, God Fala dele Ó lá É o Rafox É o rafox Não, sou eu, pô Sou eu que estou dirigindo Não, por que ele está do lado esquerdo ali Não, o lado esquerdo Ai Ai Meu Deus Ele está me entregando o fino, né É o bando dos atrapalhados A gente saiu Os caras tudo comprou carteira, rapaziada O Marcos disse que está andando do nada Ele chega emparelhando Vai trombando no C, ó Cavalo mesmo Cavalo, você quer parar, velho? Não, mas vocês vão terminar essa entrega Ou vai ter que me esperar chegar Compra, compra o GPS, hein, mano Eu estou aqui do lado, velho Estou com a vontade de espirrar Que só eu sei e não espirro, velho Só é para a luz A da mão? Essa aqui foi minha primeira, mano A primeira tatuagem que eu fiz Foi essa na mão Pô, se hoje em dia Eu não teria feito na mão o primeiro, não Mas agora Se lasque também Não dá para ir para a esquerda aqui, velho Na bunda, né? Na bunda eu já tenho Mano Mano, eu juro que eu pulei sem querer Sorte que eu acertei o cavalo Eu juro que eu pulei sem querer, mano Sorte que eu não passei no vácuo Foi mal, Shibonga Eu não queria te abandonar E depois Você ficou brigando comigo Ainda está do seu lado Sai Ai, vou atropelar um Caria Nelson aqui Trombeu fino Vamos, taca ali pau, Shibonga Caraca, velho Que estrada é essa aqui, velho? Isso aqui é a estrada dos amores Ah, então por isso Obrigado, Ju Ah, então por isso que foi Ah, vocês acham que eu Por que que eu fiz isso aqui? Era para esperar o Will de chegar aqui, pô Sim, tudo combinado Tá, velho Tá aí O Will de já está aqui ou não? Oxê Já? Eu acho que está Tá, tá velho É, está lá lutando os corpos já Salve, Ariad de Ferreira Tem quantos? Eu não sei, mano, quantos que eu tenho Eu acho que 16 Então vamos lá morrer Mas ao todo, tem umas que são pequenininhas E nem conta com uma Ah, que legal nesse carinho Esse carinho, Marco, velho Não adianta os... A matança lá É, você pode ir matando os caras lá, gente Pode deixar aqui Caralho Caralho Milagre, né Antigamente os NPCs não saíam da frente, né Velho Agora para arrumar uma treta é só passar perto Não, antigamente eles não saíam da frente quando tu vinha de carroça Não, esse cavalo aqui tá nem louco Eu acho que eu peguei o caminho certo, vamos ver Segue o trilho do trem Eu vou aqui por cima Se não, eu vou até terminar essa live Acho que eu mato meu cavalo Eita, eita Aqui rapaziada Tô só mirando as coisas amiguinhos Não tá sobrando um também Vamos só aqui pra fingir que ele tá participando da treta aqui As costas Ah, pera aí, mano Polou, 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 polou Tá louco, tiozão Tá louco, tiozão Chegou nas costas ali Ai, que demais Como é que foi que isso aí Como é que foi que isso aí Como é que foi que isso aí Já vendo eu tô falando Morreu Caralho, foi menos tenso que aquela do Cri E com mais gente ainda Pois é Parece aqueles motoqueiros Eu só farto a moto Dinheiro Agora deu dinheiro bom esse aqui, velho Lutia, 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 lutia Lutia é tudo, mano Se eu não quiser ir que trabalhe E os cavalos 312 312 é pode, hein 312 é pode, hein Chama os cavalos aí Pra eles começarem a pirar lá dentro Tinha que caber os cavalos Nossa, isso que é treta Tem um maluco ali do lado Uai Sempre Uai Cadê o portão? Vou lá ver se eu já arrumar treta Com aqui a dois Nossa, os cavalos O Marcos foi arrumar treta com o cara Agora vocês veem aí qual é o próximo bando Quem que tem aí pra entregar o Camargo, né Eu tenho, mas é carrocha pequeno Uai, o meu foi pequeno, todo mundo foi, rapaz Vamos lá Fiquei aí, hein, porra Vou sair do bando aqui e chama nóis Ó, o maluco passou correndo ali Esse aqui? É Tá viajando, tá viajando Vagabundo Cagão Não vem porque é cagão Valeu, Carl, tamo junto, mano Um salve aí pra você aí, pra Jane Uma boa noite pra vocês, mano Aí, ó, o bando do Camargo aí É, eu não sei jogar isso aqui não, cara Eu chego e dou um tiro pra dizer que eu participei da treta só Pra gastar munição Eu não tô conseguindo convidar o Marcos Peraí O Gabo também não? Gabo O Zé já tá no bando ou não, Zé? Não Não consigo convidar você também Aí, ó Quem puder dar aquele like aí, nós só agradecem Tamo em quase 200 likes aí, ó Deixa eu já fazer aquela viagenzinha, né, mano Nossa Não, não era o problema aí, não Camargo 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 mesmo, mano Chata Cadê aqui, convidar para o bando Não consigo Aí, ó, o Rafox, você conseguiu? Beleza A foto não ia consigo Deixa eu ver aqui Cara, que... Que frescura esse negócio Não, tem... Quatro espaços ainda Tem um rádio fora de sintonia, é, ô, Elder Quem tem um que falta convidar aí? É nóis, Júlio Salve, Gabriel Enquanto isso, tem configurações aqui Essa música tá muito alta pra mim É, áudio Volume do áudio Peraí, Júlio Vou ter que sair do bando do Galto Tem um momento que ele volta É, eu saí também Conseguiu entrar, Rafox? Tenta aí, ô, Margo Agora Não, também? Geral saindo do Galen Beleza Deixa eu sair do bando aqui Ih, não dá pra convidar de novo Tá, a cartinha lá Ah, pra esperar um pouquinho, então Aí, mandei pro Zé Pro Zé foi Beleza Ah, nem preciso de carne Tô com a vida boa, mas... Nossa O que que é isso aqui? Erptiliana Vou fazer essa perna de rã aqui Quero nem saber Tem mais que falta? Faltei Eu tento que não ver Eu chamo... Deixa eu ver aqui Manda convite pro Emerson aí, Camargo Qual que é o nome? Emerson mesmo Emerson, deixa eu ver se eu acho aqui Falta eu, cara Não tá, não tá Ali, ó Quando eu fiz bando Eu chamei ele aqui, ó Emerson É só Emerson Não tá aparecendo aqui pra mim O nome dele Oxi Deixa eu ver aqui Hum... Não Emerson 2, ali, ó Pra mim não tá aparecendo Uai Tava jogando com o Noite agora Ué O que? Você tá tolando você, Camargo? Ô, Cris Chamou o Emerson aí, pô Tenta me chamar de novo, então Vou tentar O convite aí Que nem foi, velho Ué É? Tá vendo? É um viadão Eu já não consigo mandar Porque tá a cartinha aqui Salve, Roberto Alves Tá salvado Tá, eu mandei Ó o Feroli aí também, ó O Feroli já mandou um José danado Deu rumo Ó, tem uma pitzinha ali, mano Ô, louco, não era isso aqui que eu queria não, pô Tá louco? Eu apertei pra entrar e não entrou, não? Oxi Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, Camargo, tenta aí de novo, vamos ver se vai Vou mandar Caramba, de novo o trem, velho Deixa eu ver os outros Vou dar pra o bando Não consigo Não consigo mandar, José, porque tá Tá igual tava comigo, mano É, tenta é de convites pra ver Não, não tem Tenta Deixa aberto Aí, agora mandei Mandei Tá, beleza Olá, velho Oxi Eu, eu, eu Quem tá atirando? Eu Pronto Tá aberto o bando Ai, Jesus Lobo, morri Ai Ajuda um pobre amigo Estamos aqui, Jesus Sai de satanás Me deixa em paz Demônio Ai Toma, tirei na bundinha Ai, corre Temos kit Vamos seguir Deixa eu tomar o meu está aí dele pra ver se Tá aberto o bando É só Tá doido, olha esse lobo Que doideira Ah, eu vou morrer, velho Eu não tô podendo entrar no bando, cara Também Mano, por que será que tá bugado assim, velho? Deixa eu ver aqui, ó Eu acho que tá cheio, mano Membros do bando Pode ser também Debocha Deleta alguns aí Tá Matei um Elk ali Fui pegar Ver esse desgraça desse lobo Já deletei um aqui Não foi? Também não Ah, eu tenho Entredência aqui Não tem Não tem ninguém aqui Entra no teu bando E sai Interpretando dele pra ver Eu já fiz isso Também não adiantou Tá aqui, ó Tô vendo aqui, quer ver? Ah, tem quatro espaços vazios aqui ainda É isso que eu não consigo entender, cara Tá muito bugado Mas Não, tá bugado Mas membros registrados É online, mano É online, mano Não tem como pôr o jogo de manhã O tempo roda sozinho Vamos ver os membros registrados no teu bando É, todos os membros Isso Isso Tô vendo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver no que que eu posso gastar meu dinheiro aqui, Elder Tá bom Acho que agora vai Aê, agora foi Aê, acho que já foi, velho Agora foi Agora era isso Era isso Eu não sabia que tinha aquela aba lá De hoje Vou ter que comprar uma vara de pescar aqui, hein, mano Teleportar lá pro... Ô, Cristo, tu quebra minha vara, eu tenho preço, velho Não, não Vou comprar uma aqui maior Ah, beleza Fica a pouco nessas... Configurações... Só pro convite Beleza Vou fazer o TP lá Salve, Gabriel Salve, Rafael Acampamento Você tá doido ali Com a mão do coração Acampamento Tô esperando vocês aqui no acampamento O meu não é luxuoso Que nem o acampamento do Zé Mas toma aí O do Zé é diferenciado Eu fui lá, coloquei um monte de cobra Hoje no do Zé Matei e coloquei lá, né, mano Tá bem aberto, né Bem espaçoso Sim, pô Vou mandar uns produtos pra você aqui, hein, ô, Camargo Aí sim Ok, isso vai ter que fazer Tá quase Alguém dá pra fazer quase três entregas Sim Caralho Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Deixa eu chamar o cavalo Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Tá, preu Oi Ah, equipamento Eu vou buscar esse bicho Tá, roça médio Pronto, comprei O pior é que você tem que comprar a carroça grande Tem que comprar a média primeiro, né Aham Comprei a média Lembro do meu dinheiro É foda isso Aí Todos prontos? Aham Vamos lá então Aí você fala que nem aquela mão Prontos ou não, lá vou eu Vamos lá Comecei a entrega Caramba o cavalo, velho Eita, preu Nasceu o cavalo Saiu de Narnia Esse creep Sola demais, velho Não, pelo amor de Deus Até parecendo o Chris, né É o quê? Não tá onde? O caralho tá maior que pegar o bagulho Caralho, esse cavalo brisado Olha lá Eita, calma Eita, calma Eita, passei no meio da pedra Aí sim, vai chegar sol Se já for, eu tô esperando aqui Agora que eu vim Tá Vamos levar na doca de Blackwater Olha, congestionamento de carroça Irra Eita, por aqui que tem as onças Salve Pedro Júnior Tá salvado, mano Aqui é a gangue dos mais lascados que tem no faroeste Olha a minha roupa aqui Os caras tem a roupinha pra dizer que é bonitinho Vem cá Pelo menos agora tem um cavalo que consegue correr mais de 10 segundos Já me sinto feliz por isso Me sinto um vencedor Bora, cavalo Esse carroça tinha que ser dois cavalo pra puxar, né velho Sim Será que muda alguma coisa também? Ah, eu acho que ia ser mais real, né velho Ah, isso é, isso é E um cavalo sozinho, eu puxo pra nós 10 segundos Caralho, tem um zumbi morto no meio da estrada aí Nossa, caralho Tô chicoteando o cavalo que tá no cremaio aí, não anda Ih, rapaz, eu acho que tá vindo Ah, cadê o bando aí pra matar os caras lá Opa, sorry Sem seta, sem nada Game over, era seta Só que quem bate atrás tá errado, né Mas eu bati do lado Não, mas tá errado, pô Você cruzou bem na frente Mas eu tava na minha preferencial Você deu sorte que eu montava com a rachadinha É o que? É o que? Nem entendi Pegou a entrega a local, né Não a distância Ih, nem sabia disso também Ah, vamos banir o cam... Ah, ele aqui é o... Não, vamos banir não Porque ele aqui é o Ruiz Sei de nada Ele aqui é o cara Por isso que eu vi que tava meio perto Vendo os caminhos, eu não entendo É, só ele fazer Dá tempo de cancelar É, dá muito a bandeira Até eu voltar, né Dá pra... E agora? Eu vou sair da sessão Sai e vai de novo Aí já... Nós já dá viagem rápido aqui, ó Enquanto isso eu vou arrumar essa música Ainda tá alta pra mim Puta merda que música alta Olha isso Missão encerrada Help me É, vou ter que esperar Help, meu amigão Sai daqui Se lasque, senhor É, os caras bateram no meu cavalo aí, né Mano, aí fazer o que? Não, vai esperar aqui ou vai pra lá Tem que esperar ele Daí não é da TP pro acampamento E aí, cavalo De boa Só ciscante? Como é que você tá? Ciscante O que? Oi? Segura o ctrl e aperta duas vezes a base de espaço E o que que isso faz? Cimento? Só medo de que... Caralho, os caras tiram em mim, mano Como assim? Só um, eu descontei, descontei Oi? Segura o espaço só Só o espaço O cavalo fica igual um tonto Mas ele tá dançando, ó O cavalo fica igual um tonto ali Opa Caralho Que demora de carregar aqui, velho Só um cascote, hein? Ó, tirei sem querer aqui, mano Ó, o Matheus disse que ia dormir Ele tá na live aí Manda ele entrar aí pra vender o mercador dele Olha lá, o Teco tá aí mesmo, é verdade É, então Ó, ó Vem dar dinheiro pra nós, Teco Sou o Murruga Ah, boa, boa, boa É isso aí Prestar queixa Tá jogando só que joga, hein? Só ar suco eu vou tomar um coelho Que maldade que você vai prestar queixa Quanto um coelho aqui Tá voltando Tá carregando, tô voltando Que maldade que você fez comigo É porque eu atirei com a arma errada Esse lixo aqui no chão, velho Aproveita e pega um pouquinho do dinheiro dele Pra você comprar uma roupa Isso aqui é ele aí Que dinheiro ele tem Poxa, o Matheus falou que Tô deiteado Ué É o quê? Deiteado Deiteado Tá com a polícia Eu também acho Eita, tô perto do salão aqui Tá rolando um piano aqui Eu não consegui ir pro acampamento não Por quê? Você entrou no bando? De novo? Entrei Entrei, ué Não tô doido Poxa Eu tô aqui Ah, tá Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Eu que fiz merda Olha o lobo Mano, eu comprei uma bomba de tererê aqui Que é boa demais, velho Isso é louco Eu acredito que eu nasci sentado Aí eu vou fazer por quê Também nasci sentado É só a gente ir subindo pros cavalos rindo, né? Parece um Aras Olha lá, eu tô bugando a mente do meu cavalo, olha lá Olha, ele não sabe Ficarização da entrega, né? Isso, daí tô com... Entrega distante Isso, entrega distante Mais dinheiro, velho Lá vai o Cristo falar, contar a história, ei É Oi? Cris gostou da história O Crips Não, Cris Ah, tá Achei que era eu Não tô contando história nenhuma, pô Tô na humilde aqui Faz tempo que não apareço Se não tô com as parcelas atrasadas Casório Boa noite Salve, Ed Valeu, mano Obrigado pelo donate Tá sumido mesmo Mas você virou um ratinho de Valorante, né, mano? Ixi O cara só joga Valorante agora Não conversa mais com nós Valeu, Ed Muito obrigado, mano Cadê o Chibonga, mano? Bomba lá com... Chama a Gret, velho Meu Deus Olha, o Chibonga não obedece a subiu, não Miséra Opa, eu acho que tô levando a carroça vazia Mas tá bom Muito abogado É, são ilusões ótimas É Nem tá abogado Tem um pouquinho de jogo no bug Exato Avalanche neles Ué, tava perto que tu falou É, agora pegamos que tá longe Não, não, cancela Vamos entregar ali mesmo Não há necessidade de levar o cavalo cansado desse jeito O que que esse doido passou aqui? É o Claudio Nor Peraí Pode ir, cabrago Não, pode ir você Ah, tá Ô, Eldr Oi Pra você não ficar pra trás Dá um fast travel lá em rodo, velho Tá sem cavalo ainda? Compre um cavalo pra você lá, Eldr Ele tem a mesma do meu Ô, Ed, compra esse jogo aqui pra jogar com nós, Ed Tem uma vaga aí, tem um cara aqui que não consegue acompanhar o grupo A gente vai tirar ele Aí você joga com a gente Ah, eu tô comprando uma roupa humilde aqui Que vocês ficam me esculhambando Eu ando com roupa humilde O cara vê minha roupa e não quer me assaltar Enquanto isso eu vou guardando dinheiro Quer dizer que você vai ganhar dinheiro parado aí Pois é, velho Verdade, né Verdade, né É o quê? Você nem precisa de mim, cara Ele prefere gastar o dinheiro do que ganhar Tá querendo ganhar dinheiro sem fazer nada Próximas eleições de San Denis Você vai ver ele no Santinho Não, só sei de uma coisa, Eldr Ô, Eldr, só sei de uma coisa Paguei os tiros que tu me deu, viu Caralho Caralho Eita, cara Agora vai vir Tá vindo o cara Não vai ter cara lá na Na entrega, viu Eles são vindo tudo antes Tá Confiar Ai Sabia que se levar um amarrado não vê nenhum mais Sério mesmo? Sério? Ah, é que não carrega daí, né É, mas fica sem graça Se fizer isso É, sim, sim, sim Não ganha XP É Pra mim, sua carroça tem mercadoria, mano Você vai fazer sozinho Você vai fazer sozinho é bom Tem um pouquinho de jogo no bug, relaxa Eu tô tentando aprender também, Ed Tem uns Ed, professor, aqui Aproveita Salve, Reginaldo Nós não, eu só dei um pipoco só Os caras pegaram a onça lendária hoje aqui Mas é como a gente sempre diz, né, velho? A gente nunca nasce aprendendo a jogar um jogo, né, velho? É, a gente sempre erra Acho que aprendeu e errou Sim, fez errado Eu mesmo achava que tinha pai Mas foi levado pelo cigarro Nossa Ótimo Bom erro achar que tinha pai, né Será que dá pra nos ataiar, velho? O mais massa que eu toquei a musiquinha do Naruto Também não tem pai Dá pra ataiar, velho? Lá na ponta, velho Onde? Lá na ponta, lá naquela ponta que nós passei na ponte Ai, ai, ai O último atalho que nós foi Vocês caíram da ponte É, então Eita, eita, eita Que isso? Como assim? Eita, que elogio do cara aí, velho Ah, não Tô com a arma errada Pera aí Eu matei aqui também Não é não, já ia atirar nos amigos já Aqui dirige a carroça e já atira no mesmo tempo Isso é o bicho É o bicho eu mesmo, hein, Breno? O que? Eita, preoa Tentei te ajudar ali, mas não deu Mano, olha essa roupa do maluco aqui Quem que é isso aqui? O Eldred Koss parece uma freira O maluco gastou uma grana, viu? Comprou uma roupa de freira Ô irmão, vem aqui Vamos fazer uma obra Ô Elise, não é uma freira? Tá valeu, a freira Boa Norime A porta fechando lá pra trás, lá Olha um carinha Johnson ali, ó Abençoa a nossa carga aqui pra que chegue inteira Vai lá Sai da frente, freira Descobrimos que freira não voa Vai, continua Rapaziada, tamo aqui espancando a freira, hein Mano, tomei um tirão ali que eu não sei nem de onde veio, velho Tiozão correndo no matagal Lúcido demais Ô Elise, sai da frente, ô Sempre lúcido Agora arrumou treta com o cara, lá Extra, extra Morador atire em freira durante a cavalgada Não quis atalhar pela ponta, Camargo Ah, tô tendo arriscado Camargo é o discu, ó Tá tendo treta lá pra trás, lá É, sei de nada Ué, não é incrível caminho longo, vamos pelo longo Sei mesmo Tu gosta dos loucos, cara? Nossa, o cavalo da freira Olha E eu não sei Esse maluco trancando a estrada aí, qual que é? Pois é Sai daí, ô A honra do Cris deve estar lá Não, não sou eu que tô atirando nele É o... Ah, tá É a freira Ah, a freira A freira desonrada Totalmente O cara matou uma moça lendária Fazer uma roupinha de freira Ai, ai, tô levando um tiro Olha o tiro Eita, prego Já era? Já era Oxi Pior que parece mesmo a freira, né? Parece? Parece? É bom chamar uma coisa que acaba de vocês, cara Eu chamo o Ed agora de só de freira agora Ô Ed, você pode comprar só a versão online, se você quiser Na promo ela fica barata, né? Steam Ou você compra o jogo completo e joga campanha e online Ai, lá vem, lá vem, lá vem Aí Deu nem tempo os malucos aí Vem mais Pera aí Eu queria que algum player viesse aqui Com um bando completo Não vem porque é cagão Não, então Sem exceção Eu só vi quando a gente tá vendendo sozinho essa frase Né? Carona aí, freira Não O Nef faz filhinha lá pra ela distribuir umas comidas pra um rango Fazer uma boação Ó O que que tem nesses NPC que fica trancando? Eles ficam no meio do rolê, velho Sim Sai daí, friagem Ó a freira aqui, atrapalhando aqui, ó Sai aqui, você vai capotar de novo Parece demais uma freira, velho Que isso Vai virar um convento daqui a pouco, velho Pega no meu pé, tá pegando meu pé aí Já converteu um já Ó o galo É Os caras tão montando mesmo com o vento Daqui a pouco vira o convento aí, ó O bando é o convento Opa Inimigo Alguém perdeu a cabeça Velou Vai morrer atropelado, ó Ué, por que que o cavalo do Rafox tá andando torto, velho? Tá correndo Ele tá correndo virado assim, cabeça pro lado Pega lá, Ed, joga assim que é bom, mano Agora Agora Modo história, cara Eu gosto do modo história Não fiz muito ainda Mas a história é completaça Agora arrumou o cavalo Tô com acho que um 30% da história No PC Não girei nenhuma vez ainda Pra ver se eu gero um dia No PC4 girei duas vezes Eu só tenho online Eu também Eu também Eu tenho completo porque eu ganhei Senão não teria, não Visa de pobre Ó, tem Tem gente vindo Caramba, quando falaram que o caminho era longo Vocês viram de um cara em serviço Meu amigo Acho que eu matei foi o cavalo Coitado Ops, sorry Eu dou um tiro nele também Ah, o cavalo tá aí pra isso, né, mano Ele não é a prova de bala, então Se você matar o cavalo Você consegue derrubar o inimigo Sinceramente, tem que se lasque o cavalo 240 pila tá foda Mas o online Tava por A última vez que eu vi na Steam Era quanto? Tava? Ah, tá na promoção, né? A promoção foi 28 Sorry Ô, o cavalo Ô, o cavalo O que é que eu vou comprar? Cris Oi Olha pra trás aqui Uai Meu Deus, olha os caras na cara Na mafreira Eu não sei por que eu viro o mouse pra olhar pra trás Se é só apertar C, né? Ah, o Fox tá levando a cerveja Pra não ir comemorar lá na chegada Até não treta lá pra trás Pipoca, tiro, porrada É, quem tá levando uma freira aí na garupa aí? É o Zé Outro Calipau Eu rouco o meu chapéu, velho Eu nem uso mais chapéu, mano Só espero quando tem treta Eu vou poder roubar um Nossa, morri, morri, morri Não, colou, colou God, God, God É bom ter o chapéu Que esse aqui seria um tiro na cabeça O chapéu dá o... Realismo, né? Ah lá Ah, o Fox tá... É Sempre focando no realismo, cara Olha, eu achei a cabeça dele que é branca Que tem aba Caraca, esse trem, tô perseguindo Eu vou dizer, cara Tá com o dedo a peito toda hora, rapaz É o meu madalho, meu último win Sai da frente, aí, louco Eu tô acompanhando a carroça errada Pô, e o dia que a missão era... A missão era pegar as carroças de volta Que eu roubei a carroça de um transeúnte Que tava de boa E levei lá pro ponto Lá, chegou lá, não contou Falei, por que que não contou? Daí eu vi chegando a outra Falei, nossa, eu matei o cara errado E roubei a carroça dele Acontece Ó, o Rafox tá no mesmo naipe ali, ó lá Pô, podia ser um daquelas ali, velho Rapidinho, ó Salve, Diego Os cavalos tem que tá com o motor meio gasto Aqui o lendário é ele que te acha, mano Você não tem como achar ele A onça que achou nóis Na história, você acha ele ainda Você vai lá e... opa Quer ver que não é vaga de frente pro trem de novo? Meu Deus do céu Caraca Ó o trem de novo, ei Meu Deus do céu Ó, tem que ter uma polícia pra ficar cuidando da cerca aqui, mano Tem um cara que só leva a cerca Ó o outro de novo, velho Ó o trem de novo Ó, o Euder não pode ver um pedaço de pau ali Que ele tá pulando em cima, velho Quebrando toda a cerca do seu Zezinho ali Ele pode chegando já hoje Comprou completo, Wagner Esse aqui é a Dani que me deu, mano, o jogo Não, tem ninguém não Ah, é que nós estamos chegando já por isso Parou então Aí, ó Aí, boa Agora prepara a carne aí Cerveja já tá Mano, eu não manjo configuração de PC, ô Paulo O que eu sei é bem básico, mano Se tiver alguém que manja mais aí Uma configuração de um PCzinho humilde A configuração de PC eu sou bem ruim Se você quiser da exclamação PC vai aparecer minha configuração aí Que ela não é muito boa, mas também não é ruim Eu só tenho PC, mas não entendo nada É, eu sou assim, eu tenho, mas não Eu sei que roda É o máximo que eu sei Agora vamos pra qual bando aí Não fiz nada não, senhor Não fiz nada não Eu juro que eu não fiz nada Ih, matei a fleira Aí, ó Pera aí Deixa eu jogar esse saco de lixo aqui Onde ele merece ficar Pera aí Deixa eu achar onde tem Jogar ele aqui Cadê onde tem um passo Pra misturar ele com a bosta Não, não Vou jogar aqui pro cara Aqui, ó Dá fim nesse saco de lixo aqui Não serve nem pra fazer pastel aí, ó Quer contar pra vocês que a fleira ressuscitou E me matou, vocês já acredito? É, bota o pé Dá pra fazer o seguinte também Ó, devolve meu cavalo aí Alguém? Alguém pegou meu cavalo? O meu tá uns 80% Dá pra ir pro meu bando Enquanto termina lá a gente fazer Caçador de recompensas Ó o outro com meu cavalo lá Ele não consegue nem no meu cavalo Que é bom Ele consegue andar, véi Fechou, Marcos Bora pro bando, Marcos Vou sair do bando Não brinca, não brinca Foi mal Foi mal Foi mal Vai ter revido aqui Calma aí, calma aí Vai tirar sem querer Aí, pronto Reanimei Porra Cavalo tem nada a ver com isso aí, cara Mataram o cavalo dele? Nossa Gastaram muito Seu ator Cavalo Tudo junto, Paulo Senão não aparece Ah, mas já apareceu ali em cima Salve, Marcos Vinícius Salve É pro outro lá Não é pra você não ser Eu nem converso Convida de novo, Marcos Convida nós aí, Marcos Não sai do seu bando Ah, pra rodar Mano, sei lá Quanto que fica, rapaziada Pra montar um PC De boinha assim Pra rodar esse jogo Cara, o problema é que Hoje em dia Tá muito bom É, hoje em dia Tá com a vaca de vídeo Tá Eu acho que é no mínimo Uns 4 contos Que o cara gasta Pra montar até um PCzinho humilde Assim Mas olha, Cris Só uma placa de vídeo aí Tô 2 contos, velho É, pra ir pro bando De quem agora? O Marcos Coleguinhas Coleguinhas? Já tô Convidou? Eu não consigo te convidar, Galo Oxe Já vou agora Deixa eu fazer o meu aqui Ah, então eu vou chutar um 5K Então pro cara montar um PC Mais ou menos isso 4 e meia O meu quando eu montei Eu gastei um 5K nele Mas naquela época Lá tava bem mais barato E também eu comprei as peças No Paraguai A maioria das coisas Então é o original do Paraguai Você é louco, velho Paraguai é outra vida Lá não tem imposto Agora aqui você paga Metade do imposto Saindo da estrada aí, pô Entrei de novo Comgestionamento aqui Tá tendo treta aqui, mano No acampamento aqui, uai Uai, o que já tá lá? Lú Vou tentar aí, Galo Eita, preto Não dá ainda, Galo Esse tá cheio Vou me envolver na treta aqui Não é nem fazer um caçador de recompensa Então é, a gente faz agora Mas vamos fazer aonde? É bom fazer aonde? A armadilha, luta E aí tem diário Ai, 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 ai Filada Cavalo, não gera Não sei mesmo, Galo E aonde é, rapaz? Niu, Alce Vão fazer em armadilha e pô? Pode ser Vamos lá, então Armadilha? Ah, oito tolca Caralho Armadilha que eu entrei? Deixe ele aberto por um instante lá Ah, tá Oito tolca, véi Aí Fraco é essa amizade, né? Ah, louco Tá aberto Linha nossa, tirar o cavalo daqui Ops, eu acho que eu vou sair daqui Os caras tá com a pontaria muito boa aqui Nossa senhora Corre Oi, Aldo O trem vai matar teu cavalo e sai Ah, morri O cavalo é meu, rapaz Se eu quiser, eu vou deixar ele aqui no meio Meu Deus Salve, Gandaya Matou umas onças mais cedo aí, mano Agora Só a tristeza O cavalo é meu O cavalo é meu Vou deixar ele aqui na linha do trem Eu quero ver o trem passar Beleza É nóis, Paulo Eu acho que com quatro Eu acho, mano Com quatro conto monta Mas é como eu não manjo Eu não posso te afirmar, tá ligado? Vou deixar aberto o gato Se você conseguir Não, não mata o bicho não Não tem nada Olha Consegui, consegui Aqui tem coragem Matar o pobre Não pode ficar ali Tem mais de De cinco bônus não Então vamos para Armadilha Armadilha Exato Se tu tiver imagem Eu acho que eu tô no lugar errado O máximo é até ser cubano Eu acho que nem no bando eu tô Eu acho que nem no bando eu tô A lagoinha Aí manja Tu quer ver Tu quer ver com o Chris Foi do O campamento dele mesmo, velho? Só pode, cara Meu Deus do céu Olha lá Não está mais Saiu O bom que ele tá rindo de mim Mas eu vou fazer igual ele Vou ficar sem fazer nada E ganhar dinheiro Beleza Eu fui o marquete do Cheguei depois Olha lá Ainda tá tentando se explicar E ninguém tá entendendo ele O meu dele foi com as play de robô, velho Aqui tem viagem rápida Num acampamento aqui? Não Não, né? Tem No meu tem O acampamento foi grande, né? Ah, eu vou ficar caçando Vocês vão lá e fazem Deixa eu marcar aqui Pra ver onde que tá Tem sim Tá marcado aqui, ó Vai num ponto mais próximo É que eu só não sei onde é Acho que pode puxar uma lendária, né? Vocês estão onde? É na armadilha O que vocês acham de puxar uma lendária, então? Bora Alguém tem uma ideia? Algum que gosta de alguém? Caralho, que eu tô fazendo, mano Marreu o cavalo em vez de dar TP Alguém já fez aí aquela do... Felipe Carlier? Aquela dos jacarela? Pô, a gente veio fazer aquela do trenzinho da outra vez e não deu pra fazer? Salve, Eric Andrade, salve, André ATS Aquele do trem Aquela não dá, não Aquela é decapitada Ó, os caras tá falando do Sorocaba, hein, mano? Vocês já sabem quem é, né? O acampamento é ali pra destruir, ó Vocês não querem sair lá, não? Cadê? Tá aqui perto? Ó, você tá do lado aqui Nós já vamos lá, então, antes de... O que é que tá quebrando? Libera o esconderijo, o que é que tá lá? Ó, já tem gente lá, já Ah, o Chris tá aqui já, pô Eita caramba Nossa, a arma tá... Olha lá, mate os inimigos Ainda não cheguei a tempo aqui ainda Acabou já Não, aqui tem a arma aqui, ó Não, vai vir mais, vai vir mais Meio vulgar Quem gosta de lootear vai ter bastante Corpo aqui Tô luteando, luteando Tô luteando, luteando Eu aproveito que não tem Preciso aqui, velho Mas não pula... Ah, não, aqui não tem lugar pra pular Eita caramba, porra Completei o passe, é... Completou? E o trem onde não é tá? O trem tá, velho Ia aparecer um... Mais lá em cima ainda Mais lá em cima Mais um não Vocês vão pra lá? Tô pertinho Deixa os animais pra liberar por último, hein Porque pode ser onça, né Ou se vocês quiserem aventura Vocês já liberam eles agora Os bichos vão vir pra cima, né? Isso é louco É o incentivo Aí, velho Que milagre Consegui matar um, velho Manda o Cris lá soltar o bicho lá, velho Deixa ele lá Solta lá pra nós, Zé Não, vai lá, Cris Vai você lá, pô Já soltei Não, vai lá, Cris Que isso, mano? Aqui É uma onça É, são dois, só, né? Caramba Aê Cuidado, velho Meu Deus Deixa eu morrer Deixa eu morrer Minha senhora Que diabo é isso, mano? Tras calhar Ai, caiu Nossa, morri Vou morrer, vou morrer Ah, respeita aí Os caras me salvaram Já o Eldr Os caras deixaram morrer Beleza Tá, a mulher tá sujando Bota nas costas de quem aí? Encaixa, bonga Calma, Shibonga Easy Ô, Shibonga Easy 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 derrubar Olha lá, mano Shibonga tá tomada no medo Calma aí, Shibonga Eu vou dar uma Você tá precisando comer uma cenoura Shibonga me derrubou aqui, cara Nossa, mano Isso é parado Caramba Pra onde vai agora? Alguém perdeu o chapéu ali, ó Você falou que você tava com pontos Já que eu vou Vou lutear esses caras aqui, cara Lute aí, mano Tá precisando Tá precisando Tá conseguindo nem matar onça Acho que sua arma é ruim É o que, ô Você tem que ficar esperto Pra ver se não tem rabastecimento Chamar o Serjão, né? A gente tem que chamar, velho Porque ele tá feio Eu não reparei se tinha quando eu entrei Pra fazer Se não, nós Quer que eu vá lá ver, velho? Deixa eu ir lá ver lá Que eu tô aqui na cidade Galera, tá o outro Querendo me laçar Olha lá, mano Ainda bem que eu não sou esse cara Fica correndo pra lá e pra cá Atrás de poucos centavos Fui pegar a framboesa Fui pegar a framboesa Peguei um corpo Com esse cabeça Aí sim, ó Cara, esse sujeito É esse tipo de coisa Por algum centavo Olha lá, mano Sapato Roupa Quem tem? O senhor Madruga Olha lá, boa Olha o senhor Madruga Olha o cavalo dele Não aguento mais, mano Não aguento mais Eu só morro Meu Deus Ô, Eldruga Vai lá vender Tem Tem ação de reabastecimento, hein, galera Que bicho? A onça aqui, pô Vai ali vender Vocês estão no acampamento? Ou vocês querem que eu compre Os mantimentos E a gente vai fazer as lendárias Pô, convida eu pro grupo aí, pô Seria melhor, né? Eu tô no bando já Não tô vendo acampamento Vem pra cidade, pô Eu tô indo pra armadilha de novo Vou puxar daí Ô, Eldruga Vai ver o bagulho, velho Eu botei no cavalo do vinho Mano, vendei bagulho da prisão Não, vendei o meu, caralho Você tá no bando, Cris Tá no meu, pô Tá no teu, é? Olha lá Fui ler o Eldruga Já bati o cavalo, mano Vou responder mais esses caras, não, pô Calma Calma Não, só esse bug aqui Cadê o César? Agora sim Isso aqui é encoxação pura, fi Ué? Não tem o que, Zé? Não tem açougueiro aqui, velho? Não Deixa eu pegar aí, deixa eu pegar aí, Zé Eita, nós Achei que tinha açougueiro aqui, velho Só de tamboridão Sabia não? Vê se vocês têm bala, tá, gente? Porque lendária é... Eu tenho de mendo Ai, ai Ah, não Eu vou querer pegar a lendária lá O Eldruga não consegue ficar de pé Montado em cavalo, velho Puxa É, deixa eu ver minhas balas Ah, não tem de boa, agora Beleza Qual a lendária que vocês querem que puxem? Quem conhece? Qualquer um Como que limpa a arma aqui, mano? Vai Vai com o mouse em cima da arma E aperta F Ah, peraí Eita Ah, limpar Condição aumentou O resto não aumentou quase nada Nossa arma está praticamente Um canhão de guerra Aí, Gandaia Agora está limpo, Gandaia Passamos até uma cena aqui Apareceu um Monshine do lado ali, ó Tem até um negócio de Monshine ali na frente, né? Vamos ver essa aqui Que situação que está É, mas puxa a missão aí Você vai lá Está aqui do lado aqui Deixa eu ir aqui Ó, isso aqui Estava no dorso também, viu? Só passando o óleo de... Óleo Johnson? O óleo... Meu Deus Não gastar muita bala Retirar assim, velho Capreula Eu vou aqui, ó Tem um maluco de carro correndo Eu acho que vocês mataram esse cara ali na frente Cadê? 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 Cadê os luteados? Ah, tá aí eu subi de Monshine aqui, velho Monshine 11 Cadê o Monshine? Cadê o Monshine, velho? Ah, tá chegando aqui, ó Cadê o IML? Ó, o IML chegou aí, ó Ó, o IML aí, ó Chegou a freira do IML, ó O IML foi pesado, cara Os caras só do lado, mexe no corpo não, mexe no corpo não Espera o IML, pô Vai passando o cordão de isolamento aí pra ele aí Vai tomar nos olhos, cara Pelo amor de Deus Que hora que vai caçar leão na savana? Só amanhã depois da neve Não, não, pega não Mano, e essa moita se mexendo aqui, esse diabo aqui? Eu puxei, hein? Quem que tá nessa moita? Essa moita mexendo, cara Vai lá, ó Bora Eita, pio Eita Não dá pra puxar, não Ah, não, é muita gente no bando, eu acho, né? É, eu acho que... É muita gente no bando, literalmente Puxou difícil Ué, mas já aqui, velho Mas porra a área Ih, essa aqui é de pista, velho É, é ruim Mas é uma porrada de negro pra pegar É, vocês foram transferidos pro local, não? Não, o local já tava aqui Deixa eu ver, né? Tava longe mesmo Nossa, que isso é pior de pista, velho Puxou Cada um escorre um aí Caralho, velho Deixa eu abastar a rosta Ah, preula de pista aqui, velho Ah, lá, lá, lá Rápido Uma coisa pode ter certeza O que que eu faço? Se eu morrer, eu vou morrer abençoado A freira tá comigo? Verdade Aqui em cima tem um negócio brilhando aqui, ó Ê, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Não mata, não mata, não mata, não mata Não chega perto, não chega perto Não ele vai ficar Ih, perdi o cavalo, velho O Elton já chegou Já é espantado Mas são só eles, não tem inimigo Não, mas fala que é a freira, pô Bora Não, não, não Tentar entregar todos É, não, deixa eu fudir Peguei um, peguei um, peguei um Boa Meu laço é aquele laço mais fudido Peguei outro Ah, tá mijando aqui Manda vim Peguei outro Caramba, o cavalo tá passando um rodo aqui, velho Camarguinha O meu laço nem adianta, mano É, não é reforçado não Meu laço, ele amarra o cara, o cara escapa Vou roubar esse cavalo aqui, pô Eu vou chamar minha carroça Não, não desliza, pô Cada um leva um carroça Já peguei um aqui Ih, um já fugiu lá pra braquear, olha lá Já peguei um Ih, tô fugindo, velho Já peguei um mesmo aqui Não tem como pular aqui, fudeu Cadê a chibonguinha? Chibonguinha, chibonguinha Sempre alegre, esperar Essa aí tem que fugir A minha tá com a onça Eu vou ter que botar no cavalo de alguém aqui Vai faltar, então Olha o malucão correndo aqui, ó Ah, é, é verdade Tá de boa Nossa, o camarga laçador mesmo, velho Ué, escapou? Mais um? É, né, velho Acho que deve ser por causa do laço que tá fraco Tá, porra Meu Deus, velho Bateu um tiro de meta com o maluco Touchdown Bate Amarra ele aí, o meu se amarrar escapa Nem precisa, tô nocauteado Desse jeito aí não vai longe também, não Joga ele aí Vai Ai, que uma picuda daquela Você é louco, velho Eu fiz isso com o cavalo Joga aí, joga aí Eu não consigo colocar no seu Mudei essa frase aí, pelo amor de Deus Explica, explica que é no cavalo, por favor Já peguei ele aqui, tá atirando Você, Helder Ah, beleza Pronto, marrei ele aqui Alguém pega aí, que eu não... Eu vou ter que levar sim, porque... Meu cavalo tá coisado Tá com a onça Abandona aquela onça, mano Aquela onça não é nem lendária nem nada Deixa que eu chegar lá, Helder Pera aí John Cena Pior que o Marcos foi igualzinho Fica aí Fica aí, que eu tô indo aí Nossa, foi um picudão Você é louco Cadê o Helder? Eu tô aqui, não Ele tá levando a pé, porque... Então, a onça, o que é... Ah, é cobra Leva aí Leva esse lixo aí Tô com a mimosa aqui nas costas, rapaz Eita Aqui no Paraná tem uma linguiça Que chama linguiça mimosa Aí você fala um negócio desse Não sei se no Brasil inteiro tem, mas tem uma linguiça, tinha uma linguiça mimosa Aí o cara... Aí o cara falou, tô com a mimosa nas costas Aí é luxo, hein? Que demais Cadê? Tá Ok, entregue Vamos fazer a missão da mimosa aí, pô Meu Deus, o cara... Tem um colecionável aí? Tem um colecionável aí? Tem um colecionável aí? Tem um colecionável aí? Ah tá Aí, ó rapaz, vai debaixer Olha lá Muito obrigado por carregar a mimosa nas costas Aqui o valor que prometemos Ah, vai, velho Nossa, velho De nove de leite só Buruzes, velho Os caras compraram carne, né, mano? Gastaram na mimosa, hein? Vamos fazer churrasco com essa onça aqui Da feira aqui, ó Ele tá carregando essa onça For uns 18 quilômetros, coitado Dá até bugar e perder a onça Vai morrer de calor aqui no deserto Eu vou entregar no Gozer, né? Tem mais treta pra não arrumar? Tô puxando outro aqui Ah, mas essa onça não vale nada não Vou jogar ela fora Boa, carregou até agora pra nada Mas ela é muito, como é que diz? É bem... Barata, tá ligado? Se ela fosse três estrelas, eu compensaria, velho É Não, não bota de volta não, caralho Não bota de volta não, caralho Live mais 18 aí, galera Ô, Cris, muda o título lá É, ué Você é louco Vai lá, Gandaya, tamo junto, mano Caraca, velho Só dá seu like antes de sair Dá aquele joinha maroto, hein? Perdemos um Nossa, alguém voou Perdemos dois Calma, cavalinho Valeu, mano Valeu Meu Deus, cara Me batindo em que, velho Uma pedra Quem botou essa pedra aqui, cara? Opa, foi pro lado errado? Não, não Aqui, meu Eu vou pro outro dia do trem, eu acho Acho que é mais negócio Eu acho que pode seguir o trem mesmo Peguei um caminho aqui, mas... Calma, cavalinho Calma É, pelo tri do trem, é mais negócio, meu É, pelo tri do trem, é mais negócio, meu Olha lá Ué, meu cavalo consou, que jeito, velho Vamos, 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 vamos Sai daqui, velho Minha, nossa senhora Quase que eu pulo ali Acho que é na forma Olha o nevoeiro, ó Que missão é essa? Eu nem lembro o nome dela Acho que é o de pegar dois caboclos Cheguei, cheguei, cheguei Ah, desceu os dois, maluco Vai dar ponto Ah, eu tô procurando esse nai de novo Valeu, Alex Muito obrigado pelo like, mano Valeuzão mesmo Tamo aqui no Red Nelson Fazendo merda Nossa, mas eu tô longeão dos seis, hein Fui tentar pegar um caminho alternativo aqui Ele tem bem alternativo, meu Achei um aqui O alvo deixou a área Siga os rastros em busca de mais pistas Vocês vai pegando na frente aí Vou deixar vocês pegarem essa daí, viu Depois o ML vem Ah, cá tá os mortos Isso O ML chega como? Aquele jeito Quando eu matar todos os casos Cadê a pista? Aqui, ó Quer pegar a área? Salve, Ricardo Tamo bom, mano Bom e gordo Eu ia falar bom e bonito Mas só bom e gordo Acho que define Eu vou pelo da esquerda aqui Ah, eu vou pelo da direita Eu vou seguindo seis Que eu tô perdido Não O personagem Não é pra subir a escada não, velho Oxê Vamos com a mão O alvo não esteve por aqui Ei, meu Deus Nada Fora, recorre o cavalinho Nada E o E aqui o Fox Ih, ó Ah São duas, né São duas, é Vou pelo da direita aqui, ó Beleza Chega Você vai vir? Opa, achei, achei Fechou 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 Os dois estão lá, né Acima da pedra? Aham Tô louco Respeita o laço do pai, rapaz Dá um socão nele, hein Pega aí, calma Arrebenta o menino Não, deixa que eu... É, pode soltar ele Pode soltar ele, Cris Solta, solta ele aqui daí, né Isso, esfrega a cara dele no chão Saquei ele, ô Saquei, saquei Wilder, aproveita, velho Que lá Ah, você é um fio da noite, senhor Ô Ô, Elder, vai lá no bagulho Ó o Elder triste Que naí não matou o cara Sim, velho Pô, mata ele aí, mano Xingou sua família aí, pô Esses caras metendo bala em nós aqui Ó o Elder, vai lá no bagulho só arrumando aquela tretinha básica pega freira aí sim sai cavalo sai daqui então de boa o servidor pra gente o jose caiu uma hora só mas depois ficou de boa salve rangel quando eu uso os olhos da morte como que eu faço pra marcar o cara pra atirar agora eu lembro o cara tá me arrastando eu acho que é o que? eu acho o que? acho que sim eu não lembro olha essa freira do satanás ó caramba ó pelo amor de deus alguém com um cavalo bom me arrasta eu não quero se arrastar com um cavalo lixo desse aqui pode puxar o outro? pode eita caí ainda bem que não é meu cavalo não aqui tá de boa mano dos tempos que eu tô jogando aí foi uma semana uma semana e pouquinho tá de boa o jogo foi aquele dia que caiu todo mundo se são quando foi o ontem eu acho que foi ontem eu acho que foi ontem eu acho que foi bora, bora, bora bora, 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 bora bora artilheiro Bora, bora, bora Os facilitadores Taca Lepal, vai correr Taca Lepal, taca Lepal Tá pra isso, velho Meu Deus do céu Foi só eu não Atacou só os freiros, você viu, cara? Tá doido Olha aqui, diabos Caralho, velho E aí, que tá cavando Ó, o grande pulando por isso na perna Cavando com as eggs de uma pedra, cara Pelo amor de Deus Tá vergonha da profissão Ó, o tiozão ficou puto com nós lá Eu vi aquilo Eu ainda desviei dele, hein Podemos matar o povo aqui Ou é só pegar o cara? Acho que é só pegar Que triste Que triste pra quem gosta Que triste pra quem gosta De lutear Se eu soubesse a nevinha, cara Poder ter ficado lá Pode matar ele Fazer o que aqui? Vai Ixi, tem onça Eita A onça já foi Os caras é brabo aqui A Fox comeu a onça com farinha Olha lá Olha o ML do Ibama aí Chegou, chegou A força verde aí Vai até o forte Mercer Mercer Ixi, mano Não, tá aqui, cara Pô, eu acho que Pô, eu acho que Será que não dá pra subir por aqui, velho? Dá Eu acho que dá, velho Subir reto aqui, ó Aqui, a esquerda aqui Sim O problema é que se tiver uma pirambeira do outro lado, né Aí vai os três, eu acho que Eu tô indo também Não, tem uma estrada aqui É, mas vai embaixo Não, tá aqui Esse jogo é da hora, né, Lincoln? Colou, colocou Deu trombando a rapaziada aqui Aí, ó Salve, zoeira Fiz inimizade aqui agora Se vira Se vira? Ui Apoiando o NPC Vou mais Ah, eu tô seguindo a estradinha aqui Porque eu sou civilizado, ó Confia Ah, mas deu bom subir por ali, velho Eu já vou lá pro outro lado Se quiser correr Captura o Olha, vai fugir, velho Os dois aí pela frente? Sim, vai fugir aqui, ó É o que, louco? Olha esse raio Ué O que é? O que é? Ele tá batendo nele lá? Não vai matar, velho? Caralho Tira ele aí Tira ele aí Tira ele aí Tira ele aí Sai daí E esconda o bandido Antes que os amigos dele cheguem Ué Ainda não chegou não Assim, velho Esse maluco aqui Então Que tava espancando ele Então, cara Eu acho que ela é louco Mas achei um monte de antilocapra aqui Vou ver se eu achou uma nível 3 ali, ó Ó, é demais Ó, o Edu Tá subindo a cara Vale a minha nossa senhora Esses raio aqui Ó, uma ali Deixa eu amarrar ele aqui É um outro caçador de recompensa Eu acho isso Pronto Ué, sério Seu bando sair da área Mas que área, velho? Tamo junto, Fael Muito obrigado, mano Que nóis Ó, o O Hulk está perguntando Se tem vaga Tá cheio O grupo aí, ó Tem vaga Eu não sei o máximo Que pode ir Tá cheio Tamo em 3 Tá cheio Tamo em 7 Escondem aí, velho Escondem ele Sai da área Mentira Que não acertou, velho Caralho, mano Tá caindo muito raio aqui Nossa Tô caindo aqui fora Fiquei procurando antilocapra Nível 3 Quando eu achei ela Eu errei o tiro Ó Ó, acho que ele tá chegando Tá, tá Tá chegando Pode matar? Não A pergunta seria Pode lutear? Ah, o Hernandes falou aí Que tá jogando faz tempão E não tá mais caindo Já responde Voz MC É, lá de vez em quando Dá uma queda, né, mano Aí, ó O cara vai chegar aqui, ó É o cara que chegou na cabal, velho É, é o cara de cavalo Mas tem que matar os outros Você tá vendo alguém aí Só mais um Pode prender ele já Mata os outros e deixa ele ir Sim, sim Já lançaram ele não? Não, nem? Não é? Não, nem? Não é? Não é, não é? Não é? Não é? Vamos lançar o Galen lá perto. Lanço não deu. Lanço não deu. O M&L vai vir aqui para pegar os corpos? Estou em um jeito morto aqui. Quem foi que pegou para casa? Olha o Rabecão aqui. Fiquei sem antilocar, mas cheguei aqui a tempo para dar uns pipocos. Ah mano, amarra com um laço forte ele aqui. Meu laço é fraco. Está com o laço frouxo? Daqui, daqui. Desamarra ele. Mata o cara aí. Desamarra ele então. Estão atirando em mim. Totalmente do nada. Vou ter que liberar ele e amarrar com meu laço. do outro lado. Carroço desgovernado. Que arrepada. Aí, Gabriel. Carroço desgovernado. Carroço desgovernado. Carroço desgovernado. Carroço desgovernado. Ele caiu no chão ali Dá pra ir por aqui? Não Eu acho que não dá pra cortar cabinho não, velho Vou pela estradinha mesmo Sim Tá vindo um maluco aí, ó Dois, três, tudo na direita Vou pegar o atraso Ui, acertei os olhos Nossa, nossa Reza pra essa carroça não cair Vem cá, Xibonga Calma, Xibonga Calma, é nóis, é nóis, Xibonga Calma, Xibonga Meu Deus, meu Olha o Marcos Vinicius lá também Salve, Lucas Lucas 7 Sem bike Não é que eu tava no menu aqui colocando... Abastecendo de cenoura O cavalinho Tem cara aí não Parece que tem Parece que eu tô carregando, né? Eu acho que é quem tá carregando lá, eu acho Tô tentando chegar lá Bora, 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 bora Ó, ó a corrida Passei Nossa Desse jeito fica fácil 31 compro, é bom, hein? Ai, ai Quem? Quem que derrubei ali? Fui eu, acho Vamos ter que caçar essa carteira suar, pô Vou passar na frente do trem ainda Vou passar na frente do trem Eita, frio O trem para mesmo Caralho, passaram a tempo ainda Ah, tá Eu não consigo laçar o outro Você me laça É ele que tem que laçar Laçar a freira Chegou meu mensagem pra mim ainda? Hã? Por que chega mensagem? Às vezes burro Então bora pra ver Por que que eu não consigo laçar o cara? O cara tá corpo fechado Melhor, deixa eu dar a vista Já tá pronto Ô, mano Massa que eu sou o maior barbudo no jogo O cara me arrasta de cavalo Eu fico Ele não fala nada Mas ele grita Não, é mal gritinho dele Mas não pega Ô, louco Vai, passa aí então Não consegue Nossa Quase colacei o Rafox aqui Ai, tô no meio Nossa Virou a estrelinha Virou a estrelinha nervosa Olha na live Vê se dá tempo ainda Ah, tá passando já Mano, ele conseguiu Bater o cavalo E parar em cima do telhado Ai, meu Deus do céu Solta aí, Camargo Tem lugar aqui Ô, Cris Tem lugar pra você aqui Ah, não deu certo Vou esfregar o saco Nas suas costas agora Vai Sai daí Vai, Camargo Corre que eu vou esfregando o bulico Não, sai daí Não, que sai daí Vamos Se eu fosse Se eu fosse Se eu fosse Se eu fosse Não tinha para acampamento Lendário 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 no acampamento E aí, Ken? Ai, meu Deus Que que é? Lendário É onde? No acampamento Vamos lá caçar o lendário Lá Solta eu Vou caçar o lendário Lendário Solta eu Maldito Solta eu Quero caçar o lendário Vou atrair Não, o cavalo me matou Passou um cavalo aleatório Correndo aqui Cara, da onde? Você tá doido? Fila da mãe Como que ele consegue Lançar rápido assim É de hack, mano Respeita, safados Bora, bora, bora Bora, bora Aqui vai na bala Cadê o lendário Tá lá no mato Caraca, velho Olha o tanto que ele tem Jacaré aqui Jacarôncio Vamos ver se é três estrelas Véi Oxi Aí Céu, os cara não deixa Eu quieto, cara Vou ver se é o atraído Bem aqui E morro Quer ver? Que que é? Onça? Hum, Jacaré não vai Corre, cara Deixa eu tentar laçar ele Tem como? Sai, desculpa Que não dá pra atirar, viu? Espere ele vir pra terra Senão não vai ter como esfolar ele É, eu tô tentando Dar um tiro de Que tá indo Deixa ele vir Tô tentando atrair ele Aqui pra fora Agora ele vem Agora ele vem que eu acertei ele Peraí, deixa eu ver como que ele mata Ele é albino, Cris Eu só quero que ele me mate Vai lá, Cris, buscar ele Eu tô ouvindo ele aqui Ele vai me lanchar Ah lá, eu tô ouvindo ele Deixa que eu vou lá Deixa que eu vou lá, rapaziada Deixa que eu vou lá Vou lá, deixa Relaxa Vem cá Ele vem Ele vem Calma, galera Calma Deixa eu tentar Ah, vai ter só uma Estraçalharam por um jacaré do sol Salve, Diogo Francisco Deixa eu sair pra fora Acabou meu rolê aqui, mano É, sair pra direto é meio complicado, né? Deixa eu sair Vem, Andy Esse aqui não é o que atrai os outros, não? Mano, eu não curti isso aí Eu vou chegar lá e vou dar um tapa nele Ele atrai Ele atrai os outros Cara, ainda não tá pronto o acampamento, velho Ô, louco Ah, ainda fugiu Cadê o quê? É ele aqui? Eu vou pegar ele na unha, peraí Tá lá embaixo Pra trás dele aqui Tem um jacaré ainda atrás de você também Enche o bonguinha Vamos atrai-se Ele tá voltando Volta, senhor Se quiser eu pego na unha, mano Cês tão onde? Atrás dele, que magro Pra acampamento Tá voltando pra ir Tá metendo o lé na gente aqui Não sei não, viajando rápido Tentando matar aquele outro ali Aí, noizinho em três e vai atrás de mim Nossa, a Fox Pode perder o outro Vocês tão em ladros? Tem, cadê? 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 Cheguei aqui. Esse aqui é um puro sangue, Felipe. Esse aqui é um desgraçado, ele não vem para cima. Estão vendo ele ainda? Sim, eu estou atrás dele aqui. Ah, então ele voltou para onde eu estava? Ele está bem aqui onde eu estou, bem no meio. Nossa, por que eu desci do cavalo, mano? Eu sou um asno. Estou dando comida para o meu cavalo aqui, porque... Sem estamina, agora vai. Acho que ele ficou com medo de tanta gente. Não aguentou a pressão. Pesca ele. Pelo bem do nosso grupo, eu tentei pegar ele no laço. Dá para pegar no laço, isso aí? Vou ficar aqui, se ele voltar para cá... Eita! Ah, caramba. Matou? Puxa ele para cá. Aquela lá, ô Rangel, é na campanha. Na campanha tem, eu peguei ela. Na campanha eu estou usando ela. Vou levar para a idinha aí. Caralho, estou longe. Caralho, o tamanho... Sim, olha o tamanho do bicho, velho. Eita, eu morri. Morri, velho. Morri. E eu quis afogar o cavalo dele. Vou mesmo. Eu estou no limite aqui, mas acho que vai dar. E aí? Falta só um pouquinho. Aí. Falei que ia morrer. Caralho! Vamos tirar uma foto aqui, mano. Bora. Todo mundo aqui, ó. Falhou tudo. Sai daí, cavalo. Quantos cavalo? Caralho. Bravo. Vamos descavar o custo. Posso dar uma empachada nele daqui de boa? Pode. Atrás dele lá, Faxão. Não está indo essa porra. Vou puxar a câmera aqui. O galo pisando na cabeça do bicho. Eu vou ficar em pé para encoxar o Marcos aqui, ó. Eita, nós. Carretel. 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 Que é um Mustang também. Eu vou pegar. Tem quatro cavalos na campanha lá, Bão. Eu vou tentar pegar eles depois. Agora você está chegando. Não, mas eu vou morrer para a ponteira ali, véi. Aí. Carretel. Carretel. Estou tomando espelho. O cara fala, estou zoando, estou filmando. É. Está faltando gente aí. O Ralfox está muito no canto aí. Vai mais para trás lá, Ralfox. Ok? É isso aí, Felipe. Um dia você consegue, mano. Confia. É do meu lado aí, ó. Vou dar uma encoxada no Marcos. Ixi. Aí. Marcos disputado aí, mano. Acho que estamos aqui para frente, não? Tem uma coxa nele aqui, ó. Tenta virar mais para o lado da barriga do jacaré aqui. E assim? Ô, Marcos, fica agachado aí para testar um negócio. Aí, aí, aí. Vira para cá, ô, Marcos. É isso. Pode abaixar. Não vou cutucar, não. Porque minha cachorrinha estava mexendo no meu mal. Aham. Várias fotos já. Cadê o Will? Manda para nós depois, mano. Está boteando de novo. Não é possível. Aí, perdeu a fotona. E quem vai arrancar o couro do bicho aí? Arranca aí. Quem achou, arranca. Está arruinado. Sério? Sabe por que tomou 26 tiros? Fugou mesmo. Ela está arruinada. Nossa. Por fogo, explosões. Alguém deve ter dado um tiro de explosiva nisso. Bom, eu não sou porque nem tenho. Deixa eu ver se é eu. Não sou eu, não. Só o Elder não está aqui. Coincidência? Não, mas ele é mendigo. Ele não teria. Ele não teria uma munição dessa. É o Zé Lutin. O Zé Lutin. O IML para você ver. Oxi. Valeu, Felipe. Muito obrigado pelo seu like, mano. Até vou fechar a live aqui, rapaziada. Já estou com sono. Amanhã tem que acordar cedo. Só agradecer quem assistiu, deu like, donatou, virou membro. Não é nóis. Obrigado pelos likes aí também. Fiz a livezinha hoje só para não deixar sem conteúdo. Valeu, falou, abraço.